Agradecendo a todos vocês e a todas pela presença nesse evento muito especial, para tratar de um tema muito delicado, tanto no espaço público quanto no espaço privado, que é o assédio, podermos dar início aos trabalhos com a fala da Ana Paula. Oi, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos que terem disponibilizado esse tempo para vir aqui debater um tema tão importante que permeia o dia a dia de todo mundo. Muitas vezes está de uma maneira até subliminária, o que normalmente dificulta a identificação, o debate, e, para pautar, acaba sendo muito difícil. Exatamente por isso precisamos estar sempre trazendo o assunto à tona, pautando a questão. E eu parabenizo o SES por ter tido essa iniciativa, parabenizo o procurador-geral, que também é muito preocupado com isso. Foi o primeiro a falar, precisamos tratar do assunto. E é isso, a ideia é que a gente debata, a gente enfrente o problema, porque é assim que a gente caminha e aprimora as nossas práticas, a nossa convivência, a nossa vida. Obrigada, Ana. Zumeira. Boa tarde a todos e a todas. Aliás, a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui, ter sido convidada pela Arícia, para me juntar a esse grupo que está tratando de um assunto tão relevante, como disse a Ana Paula, que permeia a nossa vida, até em situações que são cotidianas e que a gente tem que aprender diariamente a conviver e a se enfrentar. Mas a gente vê que a sociedade e as pessoas estão cada vez mais tendo acesso à informação, acesso aos seus direitos. E o nosso objetivo aqui, eu acho, é tentar exatamente abrir a mente de todo mundo e tentar fazer com que o respeito aos valores e aos direitos de cada um e de cada uma sejam respeitados, seja no aspecto de trabalho, seja no âmbito privado ou no âmbito público, que isso é uma coisa que faz parte da nossa vida em todos os momentos. Então, é um prazer enorme estar aqui. E é isso. Muito obrigada. Alegria nossa de você fazer parte também desse núcleo, por ter aceito estar aqui junto com a Beatriz Soares, que deve estar chegando também para participar. Semana passada, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Mas, na verdade, o Dia da Mulher é todo dia. Uma pesquisa, e sempre essas pesquisas, essas estatísticas, aparecem nessa semana, mostrou que, em 2023, a cada quatro horas, ou a cada seis horas, morrem quatro mulheres de feminicídio no Brasil. A nossa preocupação aqui não é tanto com essa violência tão explícita, mas é, às vezes, com uma violência mais insidiosa que acontece no dia a dia, sem que, às vezes, tenhamos nem a total compreensão de que estamos sendo, de alguma forma, ou violentadas, ou assediadas. Um tema que nos oprime e que, muitas vezes, talvez algumas de nós, não a geração, não digo a geração mais nova, mas, talvez, uma geração, minha geração, uma geração antes de vocês, tenha levado tempo para descobrir que essa sensação de opressão, na verdade, era um verdadeiro assédio. Para tratar disso, eu vou convidar agora, também, Maira Cota, que é uma advogada especialista em gênero, e que também fala sobre o tema, além de mestre em direito criminal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é doutoranda em Política na New School for Social Research, em Nova Iorque, nossa advogada especialista em gênero, que traz muitas questões, obviamente, me recordar devido ao sigilo que é imposto, mas questões do dia a dia, de uma vivência, que, no âmbito privado, já está muito mais aflorada do que, talvez, no âmbito público. Maíra, é uma alegria imensa ter você aqui, contar com a sua presença e com a sua experiência. Obrigada, Arícia. Estou muito feliz de estar aqui. Estou meio... Não sei se eu... Acho que vou ficar meio girando, não sei, terminar meio tonto. Pode girar, pode girar. Fica à vontade. Eu sempre gosto muito desses momentos de encontro de mulheres. Março é sempre um mês muito intenso. Eu brinco que é meio... é meio agridoce, porque a gente comemora muito, a gente tem esses momentos, esses encontros, e consegue celebrar as nossas conquistas, ver o tanto que avançamos, mas tem sempre um momento que a gente percebe o tanto que ainda temos a avançar, o tanto que ainda precisamos caminhar, o tanto que a nossa conjuntura ainda é muito dura, muito difícil, tanto nos ambientes privados quanto públicos. Então, tem sempre essa... um pouco... essa ambivalência com o 8 de março, com o mês das mulheres. Mas acho que o caminho é esse mesmo, a gente se encontrar e conversar. E o tema do assédio é sempre um tema muito difícil. É um tema que traz nossas experiências pessoais, traz nossas vivências, é um tema que, infelizmente, poucas mulheres conseguem falar em abstrato, em teoria. Todas... quase todas nós já vivenciamos, ou já tivemos pessoas muito próximas de nós, com situações muito graves. Então, é um tema muito difícil. E eu achei muito interessante, já no título, ter o assédio nos espaços público e privado, e eu queria aqui só trazer algumas reflexões iniciais, mas acho que o legal desses encontros é justamente a gente se ouvir, trocar, então convido quem quiser, né, Arice, eu acho que é super ok, quem quiser participar, enfim, comentar, fazer pergunta. Porque essa separação entre público e privado, entre o espaço público e o espaço privado, é uma separação que, inclusive, no livro a gente discute, artificial, uma separação que tem uma origem histórica, política, social, que acontece na modernidade, ali nos 1600, que foi o momento em que a sociedade, o espaço público, foi liberado para ser colonizado pelos homens europeus, brancos, naquela configuração de sociedade europeia, e o espaço privado, o espaço doméstico, invisibilizado, escondido, para ser cuidado pelas mulheres. Então, a gente teve um momento de invenção arbitrária do espaço público e do espaço privado, da casa e do trabalho, mas não só isso, a gente teve a separação por gênero desses espaços, a gente teve uma construção de papéis sociais de gênero a partir desses espaços. E, claro, a gente nunca sabe o que uma coisa deu, o que é causa, o que é efeito, não se sabe se o espaço doméstico acabou invisibilizado porque era justamente o espaço das mulheres, ou as mulheres acabaram no espaço doméstico justamente porque foi invisibilizado, provavelmente uma coisa leva a outra. Fato é que hoje a gente vive numa sociedade que até hoje sustenta essa separação entre público e privado, como se ela fosse real, como se todas nós, todos nós que estamos aqui hoje, não dependêssemos do espaço privado, como se o espaço público fosse completamente independente do que acontece no espaço privado. Mas, veja, todos nós e todas nós que estamos aqui hoje só estamos aqui porque primeiro alguém colocou a gente no mundo, alguém gerou a gente, isso é trabalho reprodutivo. Não só isso, como nas primeiras décadas das nossas vidas, pelo menos na primeira década, alguém se certificou que a gente estava sendo alimentado, que a gente estava sendo cuidado, que a gente não ia colocar o dedo na tomada e sem isso a gente não sobreviveria. E até hoje, muito provavelmente, tem alguém que cuida da nossa casa, alguém que faz a nossa comida, que garante que tenha comida em casa. Em muitos casos são as mulheres mesmo que cuidam disso, mas o fato é, a gente está aqui podendo trabalhar, ocupar o espaço público porque o espaço privado dá conta de muita coisa, dá conta de muito trabalho reprodutivo. poder sair de manhã, fechar a porta de casa e fingir que o espaço doméstico não existe é um grande privilégio que na maioria das vezes só os homens têm. Porque a maioria das mulheres hoje está aqui trabalhando, a gente está aqui fazendo as coisas do trabalho, mas está no WhatsApp tentando marcar o médico do filho, está recebendo ligação da escola, está em contato com o médico que vai fazer a cirurgia do pai, você é o ponto de contato, mesmo que more em outro estado, é você que está cuidando dessas coisas, enfim, uma série de trabalho de cuidado, de trabalho reprodutivo que a gente tem que dar conta, dando conta do trabalho formal, assalariado, reconhecido socialmente como trabalho. Isso vem com um custo muito alto, isso vem com um custo muito grande de invisibilidade, de fingir que esses espaços são separados, que eles não dependem um do outro. Para vocês terem uma ideia, tem um dado que eu sempre gosto de trazer, que eu acho muito revelador. De acordo com o IBGE, até 2050, a gente vai ter mais de um terço das pessoas no Brasil dependentes do cuidado. São 77 milhões de pessoas até 2050. O que isso significa? São pessoas que não sobrevivem sem outras pessoas cuidando delas. não é assim, pessoas que dependem de outras para ser feliz, para ter uma vida melhor, é que morrem se não tiver alguém cuidando delas. Então, são bebês, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 77 milhões de pessoas até 2050. Hoje, no Brasil, 90% do volume total de trabalho de cuidado necessário para manter essas pessoas vivas é feito informalmente dentro das famílias. O que isso significa? Feito por pessoas que não são remuneradas para fazer esse trabalho, que esse trabalho é feito sem sequer ser reconhecido como trabalho informalmente dentro da família. E desses 90%, que é o total desse trabalho de cuidado para manter essas pessoas vivas, 80% é feito por mulheres. Então, até 2050, a gente vai ter um terço da população brasileira dependente do cuidado das mulheres. pessoas que não sobrevivem sem as mulheres, que não existem sem as mulheres. E essas mulheres, elas estão no mundo do trabalho, elas estão nos espaços públicos, exercendo as suas funções. E a gente precisa falar disso. Eu acho, eu tenho, até, eu e a Arícia temos um amigo em comum que a gente estava brincando que gosta muito de escrever artigo, um projeto. Ela já veio aqui até. É, doutora Inês, que é uma grande pesquisadora. E um texto que a gente sempre fala em escrever, estamos para escrever há um tempo, se alguém quiser escrever, fique à vontade, que eu acho que as ideias têm que circular. É essa semelhança entre o assédio do trabalho e o assédio de casa, e o abuso de casa. Eu comecei, já em 2006, eu ainda estava na faculdade, quando saia a Lei Maria da Penha, a gente fez o primeiro núcleo, eu sou da Universidade de Brasília, a gente estruturou o primeiro núcleo de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Então, minha primeira experiência com o direito das mulheres foi com violência doméstica. Hoje, trabalho com assédio sexual, quase que, quase que só com assédio sexual, nessa parte de direito das mulheres. E me impressionou, já tem cinco anos que eu tenho trabalhado muito com assédio sexual, como que é muito semelhante o comportamento do marido abusador e do chefe assediador. E como é semelhante esse tipo de violência? Porque, e aí tem várias semelhanças, como a vítima se sente, a ambivalência, porque, quando a gente está andando na rua e passa alguém, leva a nossa bolsa, na hora, a gente identifica que a gente foi vítima de um crime e entende o que aconteceu. Quando a gente está em um relacionamento abusivo, está sob uma chefia ou em um trato com um colega que é problemático, a gente demora para perceber. Muitas vezes, a gente percebe uma... a gente constata uma ambivalência das mulheres que são vítimas. Porque, quando você tem um marido que te agride, um marido que é violento com você, você está recebendo uma violência de alguém que um dia você amou, que possivelmente você ama ainda, alguém que você não queria, alguém que você queria que só não tivesse te fazendo sofrer. No trabalho, muitas vezes, o chefe assediador, o colega que faz uma investida que você não gosta, não é alguém, não é um monstro que você detesta. Às vezes, é alguém que você tinha um carinho, uma certa admiração, pode ser alguém que tenha até te ajudado profissionalmente. Então, são situações muito difíceis da gente lidar. A gente falava no início, o assédio que é muito grave, que é alguém que tenta te agarrar à força, que você grita não, enfim, esse acaba sendo até mais simples de lidar. É violento, é difícil, não estou reduzindo a gravidade, mas a gente tem os instrumentos para lidar com essas violências. A cotidiana, a insidiosa, que acontece no dia a dia, a que vem de pessoas que você gosta, que você não tem, não queria que a pessoa, você só queria trabalhar em paz, você só queria ter um relacionamento saudável, você queria só não passar por essa violência. Essa é muito difícil de lidar. E essas estruturas, ela é a mesma estrutura, porque não tem essa separação entre público e privado, essa separação é artificial. Então, é claro que tem semelhanças entre o marido abusador e o chefe assediador, porque a gente está falando da mesma estrutura que organiza e reproduz essa opressão das mulheres. E a gente tem que endereçar as duas de forma igual, a gente tem que parar de lidar com assédio como a gente lida com outros crimes. Perguntar por que demorou tanto para denunciar? Ora, porque é muito difícil primeiro reconhecer que você está nessa situação. É difícil, você não sabe, porque assim como na violência doméstica, raramente uma violência doméstica, o primeiro ato vai ser um tapa. Normalmente começa como? O último, né? É, normalmente começa com você vai sair com essa roupa mesmo? Não está muito curta essa saia? Não gosto quando você bota esse batom. Ah, essa sua amiga, não acha ela muito legal, você devia parar de ver ela. Não, estou só preocupado com você. Só quero saber, me avisa quando você chegar, mas eu estou só preocupado, não é nada. Da mesma forma, um assédio não começa com um chefe que te agarra a força. Começa com, nossa, está tão bonita hoje, vamos sair para almoçar, ah, manda uma mensagem depois do horário de trabalho para falar alguma coisa, enfim, e as coisas vão, vão escalando de alguma forma quando você está em uma situação muito desconfortável, muito difícil, sem saber o que fazer. Eu acho que eu já falei demais para muitas provocações, mas eu, enfim, eu quero ouvir, acho que a gente tem muito debate a fazer. A melhor provocação foi essa, de que não há, efetivamente, uma total separação entre o espaço público e o espaço privado, que a gente pode estar circulando entre esses espaços o tempo todo e sendo vítima dessa situação, como lidar com ela. Esse talvez seja o maior desafio, essa identificação. Como eu torno essa identificação a mais célebre possível. É difícil, é muito tenue essa linha entre, às vezes, uma admiração exagerada e a linha que se atravessa para uma obsessão ou algo, uma perseguição ou um stalking mesmo. Então, a minha pergunta vai para você nesse sentido. As clientes que procuram, já procuram, cientes de que aquela linha foi ultrapassada ou alguma tem dúvida? Todas já estão convictas de que aquela linha foi ultrapassada? Todas têm dúvida. Eu nunca recebi uma cliente que chega e fala eu fui assediada. Elas sempre chegam com dúvidas. É curioso, porque, como, não sei, vocês já viram audiências, acompanham muito audiências, e quando tem uma promotora, uma juíza que reconhece, que se solidariza, que fala sinto muito que você tenha passado por isso, tem uma... tem sempre muita emoção. Por quê? É o momento em que elas têm do Estado um reconhecimento da violência que elas sofreram. É muito difícil essa posição de saber que você, de fato, é uma vítima. É difícil não só reconhecer o comportamento, mas encontrar a legitimidade para você falar aquilo. Então, a dúvida não vem do constrangimento que elas sentiram, de achar que o que foi feito foi errado. A dúvida vem, mas é tão grave assim mesmo? Eu não quero estar... Eu não estou exagerando, não é... Tem sempre esse lugar de... Eu não tenho... Eu não sou legítimo o suficiente para... Me vitimizando demais, talvez. A gente... Tem tantos mecanismos que naturalizam as violências que a gente sofre. A gente fica na dúvida e tem tanta culpabilização das mulheres que sofrem. Se sentirem culpadas até no sentido assim... Eu acho que tem um limiar ali que deve ser muito complicado para a própria mulher perceber, se perceber nessa situação, porque na origem a gente sempre se sente muito culpada. A gente se sente culpada porque deixou o filho em casa, foi trabalhar, porque a gente não... A casa não está perfeita, porque a gente não está com o corpo absolutamente... A gente está sempre culpada porque, como se estivesse sempre num déficit, assim, está deixando de fazer alguma coisa. Isso não é porque a gente é paranoica. Será que isso não aconteceu porque eu dei margem? Será que porque... sei lá, eu acho que a presença dessa culpa da mulher deve dificultar muito essa percepção dela poder introspectar essa situação e dizer assim, não, eu realmente fui vítima disso, porque ela, de alguma forma, deve sentir... Não é minha culpa. Não foi minha culpa. Não é minha culpa. Não fui eu que dei motivo para isso. Isso não é porque a gente... Eu sempre falo, não é que a gente é paranoica, que fica se culpabilizando, é porque a gente está numa sociedade que cobra muito da gente. Eu tive um caso de assédio, que eu trabalho também com empresas, faço apuração, que foi um caso de assédio que um homem foi assediado por um outro homem. Tem aparecido muitos casos de assédio com vítimas homens cometidos por outros homens. E olha que interessante esse caso. Era um analista júnior numa empresa, tinha acabado de chegar, ele foi ao banheiro e veio o diretor, um dos diretores da empresa e fez algum comentário para ele no banheiro. E ele sabia que era o diretor da empresa e ele ficou muito constrangido, saiu do banheiro, ele foi direto para o RH. Não tinha uma testemunha, não tinha câmera, nada, era só a palavra dele. Veja, ele está certo, que bom que ele fez isso, mas eu não conheço nenhuma mulher que teria feito a mesma coisa. E não é porque a gente não é corajosa, não é porque... Não, é porque a gente sabe que a gente ia chegar lá e as pessoas iam perguntar, ah, mas você não fez alguma... O que você fez? Será que você não deu uma abertura? Ou, não, não foi bem assim, você deve estar enganada. Ou, nossa, não, fulano é sensacional, ele nunca faria isso. Imagina, a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, é realmente muito difícil você se sentir legitimado o suficiente para falar, não, isso é errado, você não pode fazer isso, eu não dei abertura. E aí tem um outro aspecto do assédio que eu acho particularmente cruel, que é o lugar que te coloca. E eu, assim, eu conto uma história que aconteceu comigo, que eu acho interessante também a gente falar sobre essas coisas. eu acho que isso, falar da vida privada também é uma coisa muito feminina, porque a gente, essa coisa de fingir que o que é privado não acontece, o homem socializa só falando de futebol, umas coisas assim completamente impessoais, a gente socializa falando das nossas vidas, trocando, e eu acho isso super importante. E quando eu era, estava no ensino médio, tinha 17 anos, estava no terceiro ano, tinha um professor de redação do colégio que eu estudava, que era um professor assim, todo mundo adorava, era desses professores super inteligentes, eu sempre gostei de escrever, tanto, publiquei dois livros já, e ele me incentivava muito a escrever, muito. E eu me sentia super validada por ele, porque era um professor, devia ter mais de 40 anos na época, ele, enfim, sempre, era isso, me incentivava, achava aquilo muito legal, e no final, estava no terceiro ano do ensino médio, tinha 17 anos, no final do ano, ele se declarou, falou, sabe, se declarou, falou que estava apaixonado, enfim, um homem com mais de 40 anos, eu tinha 17 na época, e eu lembro que, ele me chamou para ir na casa dele, eu não fui, mas eu parei de ir nas aulas dele, foi uma coisa que me chocou, assim, mexeu muito comigo, foi algo assim, muito, muito violento, e eu demorei muito para falar sobre isso, muito, na época eu não falei, porque a primeira coisa que eu pensei foi, o que eu fiz para esse professor achar que era isso que estava acontecendo, eu estava lá, me sentindo super validada por um professor que estava me incentivando a escrever, que era uma coisa que eu gostava, então, essa é a primeira coisa, eu nunca mais falei, e aí, quando eu passei para o doutorado, 10 anos depois, eu passei para o doutorado, numa universidade que eu queria muito estudar, com uma professora que eu amo, que é uma referência dos estudos das mulheres, eu fiquei super feliz, e eu lembrei, eu nunca mais tinha pensado nisso, eu nunca contei para ninguém, ficou guardado, e aí, quando eu passei no doutorado, eu pensei duas coisas, a primeira foi, que bom, estou muito feliz, e a segunda, imediatamente depois, foi, ainda bem que a professora é uma senhorinha de 70 anos, que assim, eu não tenho dúvida de por que eu estou indo fazer esse doutorado, porque o assédio, ele tem esse lugar muito cruel de te invalidar, quando, quando, quando no momento que eu recebi a notícia do doutorado, eu voltei 10 anos e lembrei disso, eu percebi o tanto que isso tinha me marcado, no sentido de, um professor que me elogiava, me validava, me incentivava a escrever, no final, ele fez uma declaração, e para mim, aquilo invalidou completamente, tudo, porque você começa a ficar na dúvida, se você está ali naquele espaço porque você merece, mesmo você sabendo que está porque merece, isso te devolve para um lugar de, será que eu estou aqui só porque tem um cara com segundas intenções? Isso é muito cruel, porque os assediadores ainda sabem se cercar de mulheres muito competentes, eles nunca é só pelo assédio, porque a gente sabe que assédio não tem a ver com desejo, assédio não tem a ver com vontade, assédio é exercício de poder. então isso, veja assim, esse aspecto particularmente cruel do assédio, acho que nos leva muito a não falar sobre isso por uma vergonha que a gente tem de ter sido, de ter passado por isso, de a gente ser diminuída por isso que acontece. Então, Maria, eu acho que a... Você não falou nem dos seus pais na época? Não, com ninguém. Esse exercício aqui é justamente também, Maria, esse exercício da gente aprender a falar sobre essas coisas, a gente agradece que você esteja se desnudando junto um pouco com a gente, vou pedir para, então, a Zumira trazer para junto dessa... ir buscar ali a Carmen, que vai falar com a gente de um desnudamento nesse caso em que o sofrimento foi bem mais... Obrigada, Zumira. Foi mais explícito e de uma situação de assédio no âmbito do nosso serviço público de saúde do município do Rio de Janeiro. Carmen Lúcia Macedo é procuradora aqui do município do Rio de Janeiro, é professora de direito administrativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, o querido Largo do Caco, ali perto, aqui tão perto, de uma história tão rica, na história da cidade do Rio de Janeiro. Mestrado em direito da cidade, doutorado em direito também e está aqui, tem uma história imensa, eu coloquei numa carta que dirigi a todas vocês, conheci a Carmen, Carmen muito jovem, já no meio, num meio masculino de muito poder. Então, ela ter que lidar e sempre muito competente e a mulher do trabalho, a mulher, né, a Ana sabe como é que é isso, e ter que se impor diante destas circunstâncias. Então, certamente, não terá sido fácil, né, para você conseguir isso. Mas ela tem um jeito, sim, que ela consegue, firme, o dócil, firme, que ela consegue. Mas, às vezes, a gente, nem com todo esse jeito, diante de circunstâncias tão absurdas como o caso que ela depois vai relatar, antes, você vai falar o que você quiser, a gente depende da sororidade das outras mulheres para que tenhamos essa denúncia. Eu, na verdade, fiz um concurso para a procuradoria muito cedo. Por que eu fui fazer direito? Eu sou formada em jornalismo também, pela UFRJ, pela Escola de Comunicação, e formei em direito pela UERJ. No meio do caminho eu fui fazer direito, claro que teve influência da família, meu pai era procurador do Estado, eu ficava, minha filha, tem a sua carreira, independente, e, enfim. E, no jornalismo, eu me deparei com um caso de assédio. Foi exatamente por isso que eu larguei o jornalismo. Eu estava me formando, ia fazer meio um estágio para ser empregada e o responsável, pela entrevista, ele falou para mim, eu gostaria de ver como é que você ia se comportar, eu com essa cara, eu tinha uma cara, eu agora não tenho mais cara nenhuma de boneca, mas eu tinha, quando eu entrei, juro para vocês que eu tinha uma carinha de boneca e eu sou pequena, então tinha essa coisa da fragilidade. E ele falou, eu queria ver você fazer uma reportagem subindo o morro do macaco, entendeu? Quer dizer, a boneca de cristal subindo o morro do macaco, né? E aí, mas, enfim, vamos, podemos conversar melhor num jantar. Aí, simples e unicamente, eu virei para ele e falei, olha, não vai ter jantar porque eu não vou trabalhar aqui no jornal, não vou fazer nada porque, realmente, naquele momento, nós estamos falando de 40 anos atrás, há 40, 50 anos atrás, a gente não identificava isso como um assédio porque era a coisa mais corriqueira que acontecia com a mulher, principalmente com uma menina jovem que tinha, né? Um semblante bonitinho, interessante, enfim. Então, era uma coisa considerada comum, não é normal, mas era comum no meio do jornalismo e aí foi um estalo que me deu. Eu falei, ah, não, eu não vou, eu, sinceramente, não vou me submeter a isso. Talvez eu devesse até ter permanecido no jornalismo, mas eu desencantei porque eu já estava no segundo ano do direito e o direito, ele traz essa coisa da gente se apropriar do papel de cidadã, o que eu quero, o que é justo, o que é legal, o que é possível, como é que eu enfrento as situações? Então, te ajuda a se posicionar diante de fatos que são fatos desagradáveis. aí, assim, eu compreendo toda a vivência que outras gerações tiveram, mas na minha geração era uma coisa diária. Era diária, você passava, ia andando na calçada, tinha uma obra em um prédio, você tomava a cantada do operário, que achava que ele podia te cantar todo dia e te falando, assim, as coisas mais absurdas, enfim, você pegava um ônibus, você via claramente que havia homem se masturbando dentro do ônibus. Minha mãe me ensinou isso, minha filha, nunca senta na janela. Olha que doideira, né? Nunca senta na janela, senta no corredor. Por que isso, gente? Por conta desses assédios, assim, grosseiros. E ninguém, ninguém no ônibus se levantava para te defender. Ninguém. Eu ainda falo isso para as minhas filhas. Mas é a coisa mais certa. Não sente na janela. Exatamente. Então, assim, estou fazendo aqui um resgate de alma também um pouco, porque, só para posicionar o momento que a gente... Momentos completamente... estamos falando de coisas de 40, 50 anos atrás. E, quando eu resolvi fazer o direito, era porque eu achava que no direito a gente tinha, sim, numa carreira pública, você poderia encontrar essa igualdade de condições. Você, quando você passa no concurso, você é tão servidor público quanto o homem que está do seu lado. então, existe, sim, um tratamento, acho, mais isonômico, não é igual, é mais um pouco do que na iniciativa privada. Claro que, muitas das vezes, isso nos faz ser taxadas de um pouco desplicentes por conta do que a Maíra falou, porque a gente tem que pensar ao mesmo tempo na sua função, você tem que se virar nos 30, não é isso? E levar o filho no colégio às 7 horas da manhã, então, você tem que acordar às 6, levar, deixar no colégio, aí você volta, corre para o pequeno. Eu, por exemplo, que tenho 1 de 18, 1 de 7, é um negócio assim, entendeu? É uma... É meio doida a minha rotina. Então, você tem que passar por tantas coisas para conseguir dar conta do seu papel do seu papel de mãe mesmo, que é uma coisa que você abraça porque você quer, não porque te impõem, porque você quer também. E eu quero estar presente na vida dos meus filhos. Então... E muitas das vezes, as pessoas já olham para você, ah, fulana não pode ser chefe, ela não tem condição de ser chefe, porque ela não tem tempo. Ela tem que levar o filho, ela tem que, enfim, dar conta disso daqui, ela dá aula. E ainda por cima... Então, assim, as mulheres, elas são testadas sempre e a todo momento de que você não pode assumir essa função porque você tem que ter mais disponibilidade. E a gente aceitou um pouco isso quando a gente considerou comum esse tipo de discurso. A gente entendeu que realmente a gente tinha que se interiorizar no dia a dia, na rotina da casa e deixar um pouco... E, claro, e, assim, abrir mão de outras coisas. Então, realmente, quando eu fiz a minha opção pelo direito, voltando lá, e eu fiz... Também eu tive filho mais velha, tem isso, já com 40 anos que eu fui ter o meu filho mais velho, ele... Eu já tinha me estabilizado na minha carreira. Então, eu já tinha assumido chefia, eu fui subsecretária de Estado, fui subsecretária no município, chefiei vários setores da procuradoria e, digo para vocês, algumas vezes, sim, eu senti aquela coisa assim, um pouco de... Menospreso pelo fato de você ser mulher. Uma vez, eu me lembro que tinha até um senhor que trabalhava na secretaria, que era o outro subsecretário, que, naquela época, se colocava uma luz vermelha na porta da sala quando alguém estivesse em reunião. Era uma luzinha vermelha, bem... E aí, como eu estava em uma reunião com outras pessoas de outras autoridades, acenderam a luz vermelha e ele falou, ah, vai ver que ela está menstruada por causa da luz vermelha. Quer dizer, isso é um negócio, assim, quando que você falaria isso para um homem? Eu não ouvi, obviamente, porque se eu tivesse ouvido, também quem me conhece sabe que ele ia apanhar naquele momento. Ia apanhar, ia apanhar, porque eu sou aquela que virigou na rua. Eu sou uma... Coitada da minha mãe. Minha mãe ia me pegar na direção do colégio porque todo dia eu bati em garoto. Garoto. Louca. Completamente. Mas é por causa disso, porque a gente tem, às vezes... É uma revanche do tempo, contra esse tempo. É, então... Isso explica muito. É. E, assim, você tem, às vezes, até por conta de você ser mulher e estar ali com aquela carinha baixinha, não sei o quê, com aquela carinha, é trouxa. Não, eu não era trouxa. E era a forma de eu revidar e dizer, olha, espera aí, eu sou mulher, mas eu quero respeito. Muitas vezes, eu tive muito respeito aqui dentro da procuradoria. Eu tenho... Eu digo isso. Eu tive um trabalho digno. Recebia da procuradoria um tratamento digno. Consegui ter a minha família, consigo ter as minhas coisas, graças à dignidade. Nem todos os setores contam com esse tipo de dignidade. Isso não quer dizer que não exista, de maneira nenhuma, o assédio. Ele é mais tênue, talvez. Não é porque a procuradoria, não, mas eu já comentava com vocês que quando a gente tem evento de mulheres, temos plateia, uma plateia equânime, temos mulheres e temos os homens aqui também. Quando eu comentei desse espaço, era na Secretaria de Administração, você era chefe de gabinete, num gabinete em que só havia homens. Então, era a única mulher, mas era a chefe de gabinete e que tinha que se impor, muitas vezes, com uma postura mais firme, para que não... Talvez para afastar qualquer tentativa de assédio, enfim. É, mas assim, não conseguia muito não. O episódio foi lá. Porque, assim, o assédio, ele existia ali, entendeu? Existia, assim, não das pessoas que trabalhavam diretamente comigo, mas as pessoas que frequentavam a Secretaria ou iam a uma reunião, sempre teve. Tanto que eu me peguei em determinado momento, até usando umas roupas, assim, de pessoas bem mais velhas do que eu, que é para eu poder criar aquela barreira, tipo, ó... Entendeu? Porque era, claro, não se respeitava nada, nem o direito de você colocar uma minissaia, nem o decote, entende? Então, era uma coisa, assim, meio agressiva mesmo. A condição era você também, de vez em quando, ter que dar uma pisada no pé e falar aqui não, seu limite vai até lá, aqui você não vai transitar. Então, enfim, só para falar da minha experiência, não é uma experiência diferente, eu vim de um colégio, quando você falou a questão do professor, eu vim de um colégio, que eu fiz colégio público até a sexta série, depois eu fui estudar no São Vicente de Paulo, que é um colégio completamente, era um colégio muito libertário para a época, e tinha um caso, era comum no colégio que as alunas se apaixonassem também pelos professores, e eu me lembro de uma aluna que casou com um professor. Então, quando eu penso na hipótese que você é na rua, também penso, me lembro disso, dos pais dela terem ido no colégio, terem feito esse movimento, porque poderia... Claro que se você tem... O professor, quem é professor sabe disso, ele tem um espaço de poder, ele tem uma fala da sedução, é a sedução do conhecimento, a sedução da intelectualidade, então... E eu sempre tive esse cuidado como professora, de não me aproximar muito, que é porque... Me parece que os psicanalistas até têm esse mesmo cuidado, porque na psicanálise você pode fazer com que uma... uma pessoa que está ainda a sua... um paciente seu, se sinta também seduzido por aquele mundo onde o psicanalista caminha. Então, eu sempre tive esse cuidado inverso, porque o assédio não é só do homem contra a mulher, mas também pode ser de uma posição hierárquica, então, esse foi sempre um cuidado que eu tive. E lembro dos escândalos que tinham no colégio, mas todo mundo era tão... Os adolescentes lá eram tão cabeça que achavam que isso era uma coisa da vida, era um amor. Eles encaravam por esse aspecto, desconhecendo que havia ali também uma relação de poder, com certeza. Então, quando a gente está falando em assédio, vai falar em assédio, a gente vai falar, sim, na conduta do predador. Eu acho que sempre tem... A gente tem que sempre colocar isso meio na cabeça, porque a gente, às vezes, entra numa situação tão... desavisado e com o coração tão aberto que não consegue identificar nas primeiras atitudes o que está por trás daquele comportamento. me lembro que eu fui mais vacinada que teve um governador com quem eu trabalhei muito e ele me disse uma coisa, uma vez assim, Carmen, quando alguém chegar perto de você, você pergunta, você vai pensando o que essa pessoa quer comigo, o que ela pretende conseguir e de que forma ela pretende conseguir. Então, isso foi uma coisa que é um aviso, você vê, é igual a história do ônibus da minha mãe, não senta na janela, olha, fica esperta. Que jeito horrível de viver, não é? É, e para te dizer a verdade, até pela minha personalidade, eu tirei de letra, porque aí, a partir daí, eu falei, epa, então, esse é o mote, entendeu? Você conseguir estar um passo adiante para você não se tornar tão vulnerável, porque eu acho que o grande problema é quando a pessoa realmente fica absolutamente vulnerável e esse sofrimento da vulnerabilidade, eu acho que é muito maior do que essa trava que você tem que criar e que eu tive que criar, que a minha geração teve que criar, com certeza, várias pessoas da minha geração também foram aqui, podem sentar e contar milhares de situações desagradáveis. É, acho que a gente chegou agora no ponto entre a extrema vulnerabilidade também e a extrema carapaça, não é? são dois pontos radicais e sei que Maíra quer falar sobre o livro dela do vestir, até que ponto a desigualdade de gênero também se reflete no vestir. Carmen precisou se vestir de uma maneira diferente daquela que ela gostaria de se vestir naturalmente para enfrentar o mundo da desigualdade. para acalorar ainda mais essa discussão, eu vou chamar para ficar, para sentar aqui no meu lugar um pouquinho, sim, enquanto a Ana vem falando, a Cíntia Morgado, vem, Cíntia, contar a experiência também de vocês lá na PGE com a Comissão de Igualdade. Eu queria só fazer uma coisa que são duas mulheres de gerações diferentes com falas não tão distintas. Você fala que quando a Carmen falou, não é normal, mas era comum, era comum porque as mulheres sempre foram criadas para isso. A nossa formação é essa. Não só nisso, mas na coisa do me sentir culpado quando você contou a história. O cara, no primeiro momento, ele foi direto ao RH e falou, as mulheres ficam, será que eu fiz alguma coisa? Mas é que as mulheres sempre foram criadas para duvidarem de si mesmas e homens não. Se a gente for parar para pensar, um garoto fala assim, pai, eu vou fazer aquilo ali. Aí o pai fala, vai, filhão, acredito em você. Não, mas eu nunca fiz. Vai, você vai conseguir. Aí se uma menina fala para o pai, pai, eu vou lá. Olha só, tem certeza? Não, eu estou querendo te proteger, você não vai se machucar? Então assim, as posturas são diferentes, a forma de criação é diferente. Então a mulher duvida de si, será que eu fiz alguma coisa? Porque desde muito cedo, não, eu só estou querendo proteger a minha filha, meu bibelô. Então as coisas vão se conectando. e aí você vai ver, eu ouvi aqui, assim que eu entrei aqui, falaram da Carmen, a Carmen, não sei o quê, porque a Carmen já era uma figura conhecida na PGM. E aí, mas a frase que eu ouvi foi, não, mas a Carmen é igual a homem. Ou seja, mulher nunca pode ser firme, mulher tem que ser vulnerável. Então a gente é ensinada a ser vulnerável. Se você não exerce aquele papel de vulnerabilidade, aquela imagem que está reservada para você, mulher, você é homem. Então assim, a gente sequer tem o direito de botar um... É uma construção muito cruel. Por isso que eu brinquei, assim, que jeito horrível de viver, porque eu não quero viver pensando que todo mundo que se aproxima de mim é porque tem um interesse que é alguma coisa. É uma forma muito masculina de lidar com um poder que é construído de uma maneira muito masculina. Então acho que também tem esse movimento da gente valorizar mais o que é nosso, o que é das mulheres. Deixa eu só fazer uma correção. Talvez eu não tenha... O que ele me falou era no ambiente de trabalho. Não era no... Entendeu? Eu, sendo autoridade, que eu era uma autoridade, quando eu fosse instigada em alguma situação de trabalho, que eu pensasse nisso. A gente nunca conversou sobre a minha vida, os meus projetos. A gente estava conversando ali naquele momento sobre uma relação de poder também. E aí é que ele falou, na relação de poder, você se pergunta. Entendeu? Porque existem várias formas desse poder ser subvertido. E como a relação de assédio passa por uma relação de poder, talvez se a gente ensinasse as potenciais vítimas, olha, preste atenção se essa pessoa não está se aproximando de você com essa e essa e essa postura que indicam esse tipo de coisa. Então, assim, a história do conversar. vamos falar sobre o assunto, vamos abrir os olhos das pessoas, porque a nossa geração foi ensinada que é só uma brincadeira. Não, isso é coisa da sua cabeça. Ultrapassar essa barreira de questionar o ensinamento que se recebeu desde criança, de falar, não, o homem faz isso porque o homem é assim. Não, nem homem, nem mulher, ninguém pode simplesmente ser assim, assediar, exercer, deturpando o poder para exercer o poder de uma maneira ruim. É questionar, é quebrar barreiras para passar por um novo patamar de cultura, de sociedade. só um minutinho, não, fica aqui. Eu gostaria, em primeiro lugar, antes de passar a palavra para a Cíntia, de agradecer a todo mundo que está aqui da Procuradoria do Município, mas agradecer muito a Comissão de Gênero, de Igualdade de Gênero, da Procuradoria Geral do Estado, cuja vice-presidente está aqui, a Fernanda. eu falei, a vice, a vice está aqui, a presidente também veio, que honra, muito obrigada por terem vindo. Olha, coordenadora executiva, os... quase, quase que também veio aqui para casa, também fez o nosso concurso, participou com vocês, colegas de concurso, dos nossos recém-empoçados, procurados, já não estão recentes, já estão completando aí um tempo. Cíntia Morgado, eu tenho um prazer especial também de apresentar, foi a minha primeira orientanda de mestrado. Foi, da UERJ, foi, eu me lembro, foi a única que eu ganhei um buquê de flores, gente, no dia da... Essa delicadeza, essa delicadeza se chama, Cíntia Morgado. Eu estou aqui, vocês vão receber esse postal da nossa revista Carioca de Direito, foi uma edição especial de 2023, justamente escrita só por mulheres ou com temas voltados para as mulheres. Foi até uma ideia do procurador-geral, na ideia, vamos fazer uma edição, já que o nosso conselho, ele é, tem igualdade de gênero, vamos fazer uma edição só de mulheres. E, participaram, Carmen, participou com o artigo, e também a Cíntia, contando justamente essa experiência da Comissão de Gênero, da Procuradoria Geral, de Igualdade de Gênero, da Procuradoria Geral do Estado. Portanto, é só uma tarde aqui de partilha, de sororidade também, das experiências de todas e de aprendizado também mútuo. Muito obrigada, Cíntia, por estar aqui. Ela trouxe slides também. Essa é a Cíntia. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria estar dividindo essa mesa com mulheres com histórias tão potentes. E também agradecer mais uma vez à Arícia pelo convite a voltar nessa casa. Foi onde eu iniciei minha vida profissional. Fui estagiária aqui dois anos. E, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para escolher a advocacia pública. E, já que todo mundo está compartilhando também um pouco da questão, entre aspas, privada, eu também vou compartilhar a minha, que foi muito recente, que eu fui assediada por um professor de beach tennis, que ele começou a fazer comentários sobre a minha altura. E, na primeira vez, eu percebi, desde a primeira vez, o comentário inadequado, mas eu não falei nada. Na segunda vez, ele começou a me dar apelidos. relacionados à minha altura. Mas, eu falei numa boa com ele. E, as minhas amigas que estavam juntas até falaram, o que é isso? Aí, ele falou, não, estou falando da velocidade dela no lance. E, aquilo foi se repetindo ao longo das aulas. Assim, eu falava todas as aulas, pode parar. Até que, na quarta aula, eu me desestruturei. assim, eu fiquei muito mexida. E, saí da aula, não consegui mais fazer a aula. E, aí, fui dividir isso com outras pessoas, inclusive com a minha colega aqui, Fernanda. E, perguntei, você acha que isso é assédio? Ele falou, mas, é claro, ele é professor. professor, né? Então, eu duvidei. E, eu acabei me colocando frente ao clube, né? Fiz um escrito para a ouvidoria do clube. E, esse professor, ele estava em perigo de experiência. Mas, assim, depois que aconteceu tudo isso, ainda fiquei me perguntando será que eu devia ter escrito? Será que eu devia ter me colocado? Porque você começa a achar que você criou aquela situação. Então, você se sente... Inicialmente, eu achei que eu dava conta. Mas, na última vez, eu me senti impotente, porque a minha palavra não foi suficiente para ele interromper aquele comportamento. É isso. Então, eu queria só compartilhar essa situação recente que eu vivi. Mas, eu queria trazer aqui algumas reflexões do meu trabalho, que foi publicado na revista, trazendo a experiência da Comissão de Igualdade de Gênero da PGE, porque, há muitos anos atrás, eu escrevi sobre o direito à boa administração em teoria. E, eu vi na comissão exatamente um exemplo concreto da possibilidade dessa administração ética funcionando e transformando a nossa procuradoria. Bem, então, eu dividi em dois eixos temáticos o trabalho, que foi falar da desigualdade de um modo geral e no serviço público, e o direito à boa administração e a comissão como a correlação entre essa ideia de igualdade de gênero e o direito à boa administração. O primeiro eixo, eu coloquei quatro pontos, que foi a questão da visibilidade dos dados, o paradoxo dos direitos humanos, a relação entre desigualdade, violência e assédio e a cultura de desigualdade e discriminação no serviço público. Não está indo, não? Bem, em primeiro lugar, eu trouxe alguns dados e algumas pesquisas. Por quê? Porque, no mundo que é projetado, que é desenhado, que é interpretado por homens, é importante a gente colocar luz e trazer informações sobre aquilo que não é nomeado e que não é reconhecido. Então, algumas pesquisas no CNJ foi um dos primeiros a trazer os dados. Eu trouxe dados de diversos aspectos de desigualdade, termos econômicos, diferenças salariais, mas também trouxe das instituições de justiça. E, no caso, o CNJ é um dos que está mais avançados, que iniciou essas pesquisas, diagnóstico. Então, as mulheres ocupavam, em 2018, 38,8% dos postos, mas, quando a gente fala dos cargos de liderança, esse percentual cai para em torno de 20% ou menos. E essa foto embaixo é do Tribunal de Justiça de São Paulo, dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a gente está fazendo aqui um recorte de gêneros, não está nem falando do recorte de raça, mas, se você conseguir olhar, ali devem ter o quê? Umas quatro ou cinco mulheres. Então, é... No âmbito do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público também fez uma pesquisa e demonstrou que nós somos minoria, 40%, em torno de 40%, e, quando a gente fala em cargos de autoliderança, como procuradoras gerais ou corregidoras, esse percentual também cai. A primeira pesquisa das procuradorias gerais dos estados aconteceu no ano passado, no âmbito do panorama da diversidade, e também nós somos minoria, 40% em relação aos homens. Na PGE, o percentual também se repete, a PGE do Estado do Rio de Janeiro também se repete esse percentual. Essa pesquisa foi feita também no ano de 2022, pesquisa diagnóstico. Ela se aproxima, porque não... Ali, na verdade, são os respondentes da pesquisa, mas também se aproxima do dado real mesmo. E a defensoria pública é um caso interessante. Embora ela seja uma carreira feminina, 67% das vagas, a primeira defensora pública geral tomou posse no ano passado. outra questão dentro da desigualdade é um paradoxo que a gente vivencia. Nas últimas décadas, nós percebemos um incremento e um fortalecimento da legislação protetiva no direito internacional e no direito nacional. Por outro lado, a gente vê ainda o aumento da violência. Esse dado eu trouxe do dossiê Mulher, feito pelo Instituto de Segurança Pública do Rio. Todas as formas de violência têm uma tendência ao aumento, com exceção da física. Então, isso demonstra que, apesar dos avanços normativos de proteção, a gente continua esse problema ainda nesta posta. E qual a relação entre desigualdade e a discriminação, a violência e o assédio? Por que é tão importante a gente pensar que a violência está relacionada com essa desigualdade? Porque a gente cria uma estrutura onde não tem representatividade. Então, a própria estrutura já é uma forma de violência e ela fragiliza e vulnerabiliza a mulher, porque ela começa a achar que aquele espaço não é dela, não lhe pertence. Então, eu trouxe um exemplo da questão das interrupções das falas femininas. No Supremo Acorte Americano foi feito um estudo de análise de 15 anos que os homens interrompem mais as mulheres e interrompem mais as mulheres do que os homens. E essa é uma fala da ministra Carmen Lúcia em uma sessão em que ela tentava deixar a palavra para a ministra Rosa Weber porque estava sendo interrompida por um outro ministro e então ela coloca que em todas as cortes elas são 18 vezes mais interrompidas do que os ministros. Bem, e essa desigualdade, essa discriminação, essa violência, elas estão presentes também nas nossas instituições que fazem parte dessa, ou seja, a nossa cultura organizacional também reflete esses dados de discriminação e de assédio. Então, essa é uma pesquisa que a comissão fez em 2021, logo no seu ano de nascimento, e ali a gente está abordando a discriminação. E o gênero, ali o foco foram as mulheres, as mulheres é que foram as entrevistadas. e 45% afirmaram, 45% das respondentes afirmaram que sofreram algum tipo de discriminação, 22,5% já se sentiram preteridas em razão de ser mulher. E aí fala também da dificuldade de expressar sua opinião por ser mulher e consideram que a sua opinião também não foi considerada como sua opinião por ser mulher não teria o mesmo peso do que os homens, percentual de... Eu não estou conseguindo enxergar daqui, mas acho que foi 44%. E as suas ideias já foram apropriadas por um homem, 32,5%. O outro aspecto que foi abordado nessa pesquisa em 2021 é especificamente sobre assédio. 33,3% afirmaram que já sofreram alguma situação, alguma experiência constrangedora. 36,7% afirmaram que já, dessas mulheres respondentes, já sofreram algum tipo de assédio. e, dentre esses 36,7%, 58% já sofreu mais de três vezes. Então, foi por causa dessa pesquisa que eu resolvi entrar na comissão de gênero. Eu fiquei impactada com esse resultado. Essa outra pesquisa foi feita em 2023, já agora voltada para homens e mulheres e ali também uma percepção de discriminação e a gente vê a diferença entre o masculino e o feminino no percentual de concordar ou discordar desse sentimento de discriminação. E a outra pergunta foi relativa também a ser preterida numa função de chefia por ser mulher. Acho que 12,2%. Eu não estou enxergando daqui. Também se sentiram entre as mulheres. Embaixo, também, eu trouxe mais um dado que é uma outra pesquisa feita no Fórum de Equidade e Diversidade feita em âmbito nacional e a procuradoria participou e a pergunta era se você se sentiu preterida em alguma função em razão da maternidade na PGE ou em razão do cuidado com os filhos. Como esses dados ainda estão sendo trabalhados, a gente não tem o gráfico, eu fui olhar no Excel as respostas de 800 pessoas só nesse quesito. E aí, as mulheres, 55 responderam que em razão do cuidado e eu só achei um homem respondendo que negou um convite em razão do cuidado com os filhos. por fim, também, essa é uma pesquisa nacional que reflete a pesquisa em âmbito de todas as procuradorias do Estado a esse sentimento também de ser preterido por ser mãe ou por ser pai também as mulheres em percentual de mais de 12% e os homens acho que era 3%. E ali tem algumas frases, vou pensar só umas duas, que foram tiradas dessa pesquisa em âmbito nacional. Já fui retirada de uma chefia por um chefe homem porque fiquei grávida. Fui convidada a me retirar de uma chefia pouco antes de ter o bebê na minha primeira gestação. E esse é um dado importante. A maternidade é um elemento fundamental de estereótipo e de discriminação que cria esse ambiente de diferença. Sabe, só sobre esse ponto, por que a gente está no âmbito do município? É diferente, mas eu já dei um curso sobre esse tema na Escola Superior do Ministério Público Federal com as procuradoras. E várias relataram que muitas vezes elas deixaram de progredir na carreira porque estavam em Brasília ou estavam numa capital que elas já estavam bem adaptadas e elas, para a progressão, teriam que ir para algum outro estado, teriam que ir para Rondônia, por exemplo. E elas não aceitavam porque significaria ter que realocar com a família, com os filhos. Então, elas não... Elas negavam, elas preferiam não progredir na carreira do que prejudicar a família. E eu perguntei, mas quem que iam para essas vagas, então? Homens solteiros, pessoas em família? Não, homens com família, só que eles deixavam a família na cidade onde as crianças já estavam bem adaptadas e ficavam indo voltando para poder fazer a carreira deles. Então, também ainda tem essa dimensão, não só do impacto da maternidade diretamente, como nesses casos, como estruturalmente sempre essa negociação eterna entre o que você entende como sua obrigação como mãe e a sua carreira. Não só o que você entende, mas o que a sociedade exige. Porque mulher, quando leva filho para o trabalho, meu Deus, não tem ninguém para cuidar dessa criança? Aí, recentemente, apareceu um jornalista com um filho no colo porque a mulher passou mal, não sei o que, gente, olha que pai presente, que coisa linda. Então, assim, a sociedade cobra de maneira diferente. A mulher que... Você vai largar seus filhos? O pai, está vendo? Está lutando para a família progredir. Então, os homens são autorizados a deixarem a família, as mulheres não. Isso é empírico, na iniciativa privada, a carreira das mulheres. Bom, foi o Nobel de Economia do ano passado, o impacto da maternidade na carreira das mulheres. As mulheres são muito prejudicadas. A gente está falando da realidade de um país que metade das mulheres não voltam para o trabalho depois que têm filho, metade das mulheres. Elas não conseguem retornar ao mercado de trabalho, metade delas. Não é que elas não voltam porque elas não querem, de fato, elas não conseguem retornar. e a paternidade tem um impacto positivo na carreira dos homens, porque as mulheres, quando têm filhos, elas são lidas como vão se dedicar menos ao trabalho porque vão ter que cuidar dos filhos. Os homens, quando têm filhos, eles são lidos como vai ficar mais responsável, tem agora que sustentar a família. Então, muitos ganham aumento quando se tornam pais, ganham mais responsabilidade, são promovidos. Então, é inversamente proporcional o impacto da parentalidade na vida profissional de homens e mulheres. É, justamente porque você já falou da divisão do trabalho produtivo e reprodutivo. Então, o lugar da mulher não é... Eu te aceito aqui trabalhando, mas, culturalmente, a gente ainda tem essa forma de enxergar o papel da mulher, o local, o lugar da mulher. E o que a gente tem feito, então, para transformar essa realidade dentro da nossa procuradoria? Por isso que eu trouxe esse referencial do direito à boa administração, uma administração que deve ser ética e voltada para as pessoas que trabalham nela. o direito à boa administração, ele nasceu na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, mas ela tem assento no ordenamento jurídico nacional. A Vanice e Lírio, por exemplo, têm escritos sobre esse assunto, o próprio Juarez de Freitas. E eu ensino o nosso professor também, Diogo de Figueiredo, que a administração deixou de ser imperativa para ser constitucionalmente vinculada a direitos fundamentais e compartilhada o máximo possível com os cidadãos. A gente está falando de uma Constituição cidadã, então, é importante o compartilhamento e essa administração mais consensual. E, por isso, então, dentro do direito à boa administração, nós temos alguns subdireitos que demonstram essa abertura da administração aos anseios dos cidadãos. Então, o direito à audiência, acesso a documentos, a uma resposta em prazo razoável. Todos esses subdireitos que estão dentro do direito à boa administração nos trazem três ideias que eu destraquei. Uma é a abertura à realidade, o segundo é o protagonismo dos sujeitos e a terceira é a garantia da organização e procedimento. Como assim a abertura à realidade? Significa que essa administração, através desses canais que recebe os anseios dos cidadãos, ela se transforma porque a gente está numa sociedade de risco, uma sociedade, uma modernidade líquida que está em constante transformação, então ela não pode ficar engessada. E a gente tem um exemplo disso muito bonito na procuradoria que foi uma escuta ativa lá em 2021 da necessidade, por exemplo, de um lactário e a construção, a abertura dessa sala no ano passado. Eu vou dar os exemplos depois. O segundo ponto é o protagonismo dos sujeitos. Se a gente vive num Estado democrático de direito, a administração tem que estabelecer canais e propiciar essa ampla participação. E a nossa comissão, ela é, em sua maioria, formada por mulheres, contrariando a média de procuradores e procuradoras. E tem, então, essa liderança que ouve e tem essa escuta acolhedora da casa, das mulheres da casa. E, como qualquer direito fundamental, é necessário para efetivá-los as garantias. e uma que eu destaquei é da organização e do procedimento. Ou seja, a comissão, por centralizar, por ser um órgão que centraliza um tema que é o gênero, que é, na verdade, transversal. Há diversas temáticas dentro das políticas do Estado, mas ele passa a se especializar nesse assunto e ser referência. A gente começou para analisar os problemas da casa, sobre esse aspecto, pensar em cursos, mas a gente já foi consultada sobre decretos, no caso, o decreto que regulamentava a lei de licitações para critérios de desempate para empresas que contratam mulheres vítimas de violência doméstica. A gente já ajudou a elaborar uma resolução que traz a possibilidade da licença remunerada para os residentes que não tinham essa previsão. Então, eu acho que foi muito importante criar esse órgão que centraliza esse aspecto, porque ele ajuda a concretizar o direito à não discriminação dentro do serviço público. Aqui a nossa comissão, numa reunião que a gente fez antes de um seminário dos 35 anos da Constituição com mulheres que fizeram parte do lobby do Batom, que a gente teve tanto aprendizado nesse dia com as histórias delas. Eu queria trazer para vocês algumas iniciativas da comissão só para ilustrar o que a gente tem feito nesses últimos anos. A gente fez um prêmio que vai dar o prêmio Maria da Penha que foi a primeira procuradora do Estado Mulher na semana que vem que os premiados escreveram sobre gênero. Nós temos reuniões com outros órgãos, palestras, seminários, pesquisas específicas. A de 2021 realmente foi fundamental, foi o ponto de partida para muitas iniciativas. E aqui alguns exemplos dessa administração aberta às mudanças. Essa frase em cima foi feita por uma servidora na pesquisa diagnóstica. Eu tenho muita dificuldade no período de amamentação pela falta de um lactário na PGE. E, de fato, a mulher que volta ao trabalho mas ainda continua amamentando, ela precisa fazer a retirada do leite. A sala não é para amamentar um bebê. Pode até acontecer, mas o objetivo não é esse. E era insalubre, as mulheres tinham que tirar no banheiro. Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo foi a sugestão do auxílio maternidade para as residentes que nós implementamos no final do ano passado. E a primeira residente que vai ser contemplada, o bebê vai nascer agora em abril, não é isso? Já nasceu. e também a proposição de curso de assédio. Nós estamos agora fazendo um curso de assédio para lideranças que termina na próxima sexta-feira, também de conscientização de homens e mulheres. Então, são vários encontros, seminários que nos transformam e nos deixam muito felizes com essas reflexões. Enfim, eu queria só deixar aqui dois autores que eu li, um eu li já recentemente e outro mais antigo, que é a Vera Iaconelli, que ela tem um trabalho sobre mal-estar na maternidade e manifestante maternalista, que ela fala que criaram a ideia do instinto materno como se fosse algo biológico, mas, na verdade, essa divisão de funções é cultural, ela é histórica, então, ela pode ser transformada assim como a desigualdade. E o Yuri Noval Harari, espero que eu não tenha falado o nome errado, que escreveu o Sapiens, ele fala que uma das nossas características como humanos é a capacidade de cooperação em grandes grupos, mas, diferente das formigas que fazem isso há milhares de anos da mesma forma, nós temos a capacidade de cooperar através de formas diferentes e nos transformar. Então, por isso é que eu acredito, mesmo que eu não possa ver o resultado dessas transformações ainda, eu tenho esperança de que a gente vai chegar lá. Bom, agora eu gostaria de convidar quem queira já ao nosso café, é o nosso café analítico, porque a gente vai continuar analisando aqui as questões, quem queira continuar, quem queira tomar o café também está convidado, e quem queira continuar, pode continuar. Tá bom? Obrigada pela participação entre vocês. Mas eu vou tratar porque eu não acolhendo com vocês. Você falou do acolhimento, às vezes, da vítima pela promotora de justiça que elas me assam. Como se comporta o advogado do ex-adverso? A gente reproduz nessa hora o assédio no tribunal. Essa é a percepção que a gente falou ao Pai Napol sobre uma certa reprodução na sua experiência pessoal. Uma certa reprodução do assédio na coanduta dos advogados, já não mais do réu. A gente vê a violência sendo perpetrada. Eu estava contando que algo que me chocou muito é algo que a gente fala pouco. É como as advogadas de mulheres enfrentam também violências por estarem fazendo esse tipo de trabalho. São vários casos, a gente já viu várias pesquisas. Eu tive uma que foi meu presente do 8 de março. Eu recebi na sexta-feira uma petição num caso que eu atuo, que é um caso de assédio. Eu tenho 12 clientes nesse caso que foram assediadas. E é um sujeito muito agressivo no assédio com advogados com táticas muito agressivas que fazem coisas desde o tipo representar contra mim no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Esse é clássico. E aí, na sexta, eu recebi uma petição na ação penal, na ação penal dele, em que ele é réu, que os advogados colocaram uma foto minha de biquíni tirada do Instagram. juro. Então, assim, são essas táticas de violência mesmo. E que, gente, se a gente não reconhece o quanto que é grave, elas vão funcionar. Porque, assim, eu conheço promotoras, conheço advogadas que acabaram saindo de casos, acabaram mudando a atuação por não aguentar esse tipo de violência o tempo todo. É uma tática que o pior é que, às vezes, funciona, às vezes, desanima, traz desgaste, cansa, né? é isso que também esses momentos são tão importantes que a gente dá uma renovada. para fortalecer. Você viu como é que, com esse assombro, é para fortalecer, para você ficar mais firme ainda e denunciar como está se reproduzindo na atuação deles. Agora, eu gostaria de dar uma salva de palmas para os homens que estão presentes aqui hoje, nesse evento. Gostaria de saber se eles gostariam de usar da palavra, porque aqui nós damos direito à voz de maneira... Não, mas deixa eu cortar. Vou cortar, porque a Fernanda vai cortar, porque ela quer falar. Claro, já que a gente já sempre quer. Já que ele já fala muito. Deixa eu dar uma viajada aqui, justamente nessa questão de como é que as mulheres não percebem, às vezes, quando eu escrevi o artigo para a revista, e eu escrevi com a Luciana Boatê, que é também professora da Universidade Federal, minha amiga de muitos anos da Universidade Federal. Ela, na verdade, tudo surgiu porque ela apresentou um projeto de lei no município do Rio de Janeiro para tratar a questão do assédio na saúde pública. Especificamente no município do Rio de Janeiro não tem casos muito alarmantes, mas tudo vem daquele caso concreto que ocorreu no Hospital da Mulher na Baixada Fluminense, no qual uma mulher que estava tendo um filho acaba sendo, sofrendo, um estupro. É, o anestesista, o médico anestesista, e o incrível é que isso foi filmado pelas enfermeiras. Então, isso é um ponto mais crucial no artigo é quando a gente questiona por que só as enfermeiras denunciaram. Porque esse comportamento, se saltou aos olhos das enfermeiras, obviamente, era do conhecimento dos médicos que participavam das inúmeras cirurgias. Na verdade, não foi a primeira vez que ele fez isso. Elas perceberam uma conduta recorrente e decidiram filmar, botaram um celular dentro de um armário. Olha só a estratégia para conseguir pegar, porque não havia credibilidade. Primeiro, se fosse só a palavra delas, as pessoas não acreditariam. E assim, o desrespeito profissional com a carreira da enfermeira em relação aos outros médicos que estavam na sala de cirurgia, elas afrontaram não apenas o papel daquele médico anestesista, mas também dos outros médicos que estavam presentes e não fizeram nenhuma denúncia. Foram levados depois para o depoimento, mas eles assim, não tinham certeza. Como não tinham certeza? Você não está vendo o tipo de gestual? Enfim, é uma coisa chocante. Então, esse é um ponto que a gente tem que colocar, que é o apoio das outras mulheres para não permitir mais que uma mulher seja assediada, porque o assédio vai acontecer não só da forma física. Essa violência não é só física. A Maria da Penha fala isso, a lei já trata todas as modalidades de violência que a mulher sofre, psicológica, financeira, financeira. Se você não fizer o que eu estou falando, eu não vou dar mais dinheiro para você. isso é de uma sédia, é um negócio de uma vileza, é isso, de uma vileza, de uma... Enfim, por isso que eu sempre iniciei falando que era a postura do predador. O predador não se importa com a dignidade da outra pessoa, seja a pessoa que está trabalhando com ele, seja a pessoa com quem ele está convivendo, seja a pessoa que está ali fragilizada, desacordada, ela não tinha condição, estava anestesiada, a moça, de reagir. Tiraram o marido dela da sala de parto, não permitiram que ele... Ela não estava nem sozinha, ela tinha o marido acompanhando, tiraram da sala... Impediram que ele participasse do parto para... Mas como os outros médicos permitiram isso, não é o anestesista que decide, é o obstetra, desculpa, enfim. Então, quando a Luciana realmente, em bom momento, ela apresentou o projeto de lei, foi para cuidar dessa questão, que, na verdade, já havia, já estava se discutindo isso em uma medida provisória de 2023 no governo federal, que começou no campo especificamente da educação. Então, a medida provisória cuidava do assédio, enfrentamento ao assédio na área da educação. O que aconteceu? isso, na medida em que foi trabalhado e que se viu que os casos não estavam apenas ali no campo da educação, mas que eles se viam em inúmeros campos da sociedade, aí ampliaram o espectro e fizeram, aí sim, transformaram na lei já com algumas alterações para tratar o assédio como alguma coisa abominável. E como enfrentar o assédio? Enfrentar o assédio não é só denunciar, mas é assegurar para quem está denunciando o respeito à sua integridade, porque isso é que, às vezes, faz com que a mulher não vá denunciar. primeiro, o descrédito para a autoridade, para quem ela está fazendo denúncia, mas é punição e a possibilidade que essa pessoa não impeça de continuar a sua trajetória. Por isso que o que a Mayra falou me lembrou toda essa questão. É porque, às vezes, você tem que garantir que essa pessoa a sua representante legal... Fique segura depois, na sua posição. Seus filhos. Às vezes, existem crianças envolvidas nesse embrólio. E os filhos, as mães, enfim, o assediador, ele vai se se vangloriar do poder, dessa possibilidade de impor a força à sua vontade. e para você garantir que essa pessoa consiga denunciar e que ela não acabe como várias mulheres que vão denunciar caso de assédio, violência física em delegacia e acabam mortas, mesmo com ordem protetiva, com a medida protetiva, você tem que garantir uma modificação na educação e, por isso, a gente tem que agradecer aos homens que estão aqui, porque, claro, que essa fala também vai, também é necessária dos homens que têm que ser propagadores também dessa aceitação, desse reconhecimento do que tem que ser abolido do convívio social, mas também das mulheres, que, às vezes, muitas mulheres têm falas machistas para os seus filhos e não percebem, elas não percebem. Enfim, então, eu só queria fazer esse contraponto porque a Luciana não está aqui e eu tenho com ela uma excelente relação e espero que o projeto seja aprovado em breve, que a gente também tenha essa proteção, que a gente possa fazer mais campanha de conscientização em todos os espaços, públicos ou privados, porque a lei não vai distinguir. Obrigada, Carla. Parabéns, vamos bater palmas. Bom, já que todas aqui, de certa forma, nos desnudamos, também queremos umas acolher as outras, essa coisa de ser coberta, não é de cobrir a nudez, não, a nudez, a nossa nudez aqui é totalmente permitida e é bem-vinda no sentido de nós expormos aquilo que talvez tenha ficado guardado muito tempo e era o momento de partilhar. mas é no sentido de uma estar amparando a outra. Então, por isso, eu gostaria que você trouxesse para a gente, Cíntia, a doutora Beatriz Soares. Busca ela para mim, por favor, que ela vai colher alguns depoimentos. Vai lá buscá-la, vai lá buscá-la. A Beatriz Soares também é coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Discriminação, Racismo e Intolerância e vai, nós aqui temos sempre dois coordenadores, ou um homem e uma mulher, ou duas mulheres, dois homens, mas assim, igual, mantendo a ideia de equidade de gênero, de pensamentos, plurais. Enfim, essa é a tônica dos nossos núcleos. E aí, Beatriz, algumas pessoas já se inscreveram para falar, e esse é o nosso momento de ouvir. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a presença de cada um e cada um que está aqui. essa parte do evento, a ideia é que realmente haja esse acolhimento, Ana Paula, com uma escutativa por parte da Procuradoria, por parte de todas as mulheres que estão aqui, que realmente nós possamos nos sentir não só representadas, mas acolhidas para que relatos sobre assédio no âmbito público e no âmbito privado possam ser expostos nesse momento. Esse foi o momento que a gente reservou realmente para uma vivência prática, para que haja essa exposição e que outras mulheres, claro, na medida que cada uma se sinta à vontade, possam também fazer o seu relato aqui. Foi algo orgânico, porque acabou acontecendo na primeira parte da exposição, com todas as palestrantes, mas a ideia era que nesse momento também se concentrasse essa vivência prática. E, dito isso, eu vou chamar aqui agora para começar a falar sobre a sua vivência. Uma pessoa que teve não só a coragem, mas também a generosidade de compartilhar o seu relato, que foi um relato muito forte, que, quando eu soube do relato, eu fiquei com raiva, fiquei emocionada e fiquei orgulhosa também por você querer dividir aqui, se despir aqui diante de todo mundo e, com isso, ajudar outras mulheres para que se manifestem também. Eu vou chamar a Jéssica. A Jéssica é graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é residente da PGM Rio, atualmente curso especialização em Direito Eleitoral, também é membro do Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Intolerância. A Jéssica, ela se define como uma mulher branca, cisgênero e bissexual, e, enquanto profissional do Direito e pessoa LGBTQIAP+, tem especial interesse por questões de justiça social e equidade de gênero. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer o convite, principalmente à doutora Beatriz, que é minha procuradora aqui na PGM. E queria expor um pouco dessa minha vivência enquanto uma pessoa LGBT, que, durante a faculdade, sempre participou de núcleos de mulheres que discutiam essa questão de gênero. Tive uma formação mais interdisciplinar. Então, gostaria um pouco de expor essa minha vivência. E sempre eu estagiei em órgãos públicos. E um dos meus primeiros estágios foi num gabinete gerido por uma mulher. E isso, devido à minha orientação sexual, como eu falei anteriormente, sou uma mulher bissexual, isso causou uma certa inadequação das falas que eu ouvia daquelas pessoas naquele ambiente. Porque eu ouvi coisas como eu não estava lá porque eu era uma pessoa competente, sim porque ela também era uma pessoa que se relacionava com mulheres. Então, eu estava lá por uma questão de gênero e que, apesar de eu ser uma pessoa gordinha, eu era bonita. apesar de eu ser uma mulher gorda, eu era bonita para estar naquele ambiente, meio que como se eu estivesse enfeitando aquele ambiente. Então, eram comentários, além de homofóbicos, gordofóbicos, e completamente descabidos para um ambiente jurídico. eu estava na graduação. Então, foi uma questão que me abalou na época, porque eu realmente fiquei pensando se aquele ambiente era um ambiente para eu estar, se era um ambiente para mim. Então, eu acho que é importante a gente sempre trazer esses relatos para a gente perceber que a gente não está sozinha, que comentários como esse, que nos diminuam, que nos subjulguem, vão acontecer, ainda mais se a gente estiver nessas instâncias de poder. A gente vê que, no curso de direito, é majoritariamente feminino. Mas, como foi dito aqui, poucas conseguem alcançar os altos cargos. Então, acho que é... Fala um pouco disso. Jéssica, e como você, na sua geração, tão jovem, a despeito de ter vivido essa experiência, como é que você se manteve tão segura em relação à sua opção, em relação a se manter firme nessa declaração, e firme, tanto é que você está aqui, dando esse depoimento. Tem uma diferença? Você nota uma diferença entre a sua geração, a geração anterior? Eu noto, eu quero ouvir vocês, em relação à minha filha. Minha filha tem 18 anos. Então, é uma geração muito mais aberta, muito mais contestadora, e que vai de peito aberto para as relações. A gente viu aqui alguns exemplos lamentáveis em que ainda ficávamos na dúvida se éramos as culpadas pelas situações de assédio que sofríamos, quando, na verdade, éramos as vítimas. A gente ainda tinha essa dúvida. Se hoje ela ainda existe, mais ou menos, eu diria que, em episódios passados, era muito mais. Mas, assim, você acha que é uma coisa da nova geração? O que faz essa nova geração ser tão mais segura? o que você passaria até para nós mesmos ficarmos imbuídos dessa força? Porque você era muito jovem para ter passado por isso, e nem por isso desistiu do direito, nem por isso desistiu de reivindicar o seu lugar no mundo. Eu acho que, principalmente, a representatividade. A gente se vê representado nesses espaços de poder. a gente vê que tem uma outra mulher que tem um grande cargo, tem um poder ali. Então, a gente se vê representada nesses espaços, dá força para a gente se manter e perceber que não é a nossa culpa, e sim é uma questão do sistema. É como ele se... Não é deles, não é. Não é nossa. Então, eu acho que é isso. E também até mesmo o apoio, o apoio dos nossos familiares, o apoio em casa, essa validação. Acho que o importante é a gente validar isso, o assédio que a gente sofreu, não negar aquilo que passamos e validar esse sentimento, até mesmo o sentimento de culpa que pode vir dessa... E eu acho que é isso. E compartilhar, compartilhar. É engraçado, não é, Jéssica? Que a força que você retira para sair desse tipo de situação também é feminina. A gente chegou a conversar sobre isso, que o acolhimento de outras mulheres que expôe isso a outras mulheres te fez também seguir em frente, ter essa força. Obrigada, Jéssica. Obrigada pela sua palavra. Continuando aqui nossos relatos. Temos mais duas, Fernanda. nossos relatos das escritas. Queria chamar aqui a Fernanda Souza. A Fernanda é analista processual da PGE, assessora processual da chefia da Procuradoria Tributária e coordenadora da Comissão de Gênero da PGE-Rio. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu queria só fazer uma pergunta. No final das contas, vou chamar para sentar aqui. Adorei o formato desse evento, nesse formato de roda. No ano passado, a nossa Comissão de Gênero organizou um evento parecido lá no nosso Centro Cultural, o Convento do Carmo. E eu que coordenei esse evento e a ideia era fazer tipo um saia justa. Uma roda mesmo de mulheres de conversa. Na verdade, o que eu queria trazer aqui é... A gente sabe que a opressão e a violência de gênero impactam todas as mulheres, mas não da mesma forma. e dentro da Comissão de Gênero da PGE, eu tenho tentado trazer muito a perspectiva de outras mulheres não ocupantes da carreira constitucional. Quando eu entrei na Procuradoria como analista processual, lá em 2009, eu fui recebida assim, olha, essa aqui é a casa dos procuradores. Então, assim, é a casa dos procuradores. E eu pensei, gente, e eu não sou uma mulher como o Sojourner Truth, o discurso de Sojourner, eu estou dizendo aqui, não sei se todas conhecem, o feminismo negro. Então, eu tenho tentado levar esse olhar, essa perspectiva de outras mulheres não ocupantes de carreiras constitucionais. A gente sabe que essa estrutura é muito parecida em todos os órgãos do sistema de justiça. Então, a minha experiência lá não é diferente da experiência que outras mulheres servidoras não ocupantes da principal carreira do órgão. E aí a gente observa que isso vai, quanto mais distante do topo da hierarquia institucional, certamente a experiência dessa mulher vai ser mais, ela será mais impactada pelo assédio, pela violência de gênero. Durante a pandemia, eu iniciei um movimento no meu Instagram de escritos. Eu até nem me considero advogada, eu digo que eu sou uma escritora, eu caí no direito porque eu era de um ano, pobre, então tive que fazer essa escolha, mas, enfim, eu me identifico muito mais com a escrita livre do que com o direito. E eu iniciei um movimento nesse meu Instagram convocando mulheres do serviço público a me contarem as histórias delas. Depois, se vocês quiserem, eu até compartilho, tem algumas histórias lá. Não, compartilha, claro. É o arroba escrita que me habita. Não é só sobre isso, não, tem muitas outras, tem outras coisas lá. Por isso que, enfim, não é dor direito, né? E, assim, as histórias, a gente observa que, quanto mais precário o vínculo da mulher com a instituição, mais graves serão as histórias que a gente vai escutar. então, a doutora Carmen falou aqui que ela conseguiu, não sei nem se a doutora Carmen, é, que conseguiu ter uma experiência digna, né, no serviço público. Mas, assim, a experiência da procuradora, ela certamente é uma experiência diferenciada, não é, em relação a outras mulheres ocupantes de outras posições. Então, a gente tem tentado lá na PGE, e eu puxo muito isso, desenvolver um olhar de cuidado justamente para aquelas que são as mais vulneráveis. E aí, as mais vulneráveis certamente são as estagiárias, as residentes, as terceirizadas, que nem vínculo direto com a instituição essas mulheres possuem. E, se a gente observar, são mulheres, em sua maioria, negras, pardas, periféricas, porque, ao contrário do que se possa imaginar, o serviço público, ele também reproduz todas as desigualdades sociais dentro dessas estruturas. Está tudo ali. Bom, Fernanda, você falar, porque estão ali, olha, cobertas hoje, mulheres cis e trans da plateia, servidoras, residentes, estagiárias, terceirizadas, convidadas, interessadas, assim, nós chamamos todas, sem quaisquer diferenças. Logo no início da nossa fala, a Maíra comentou que é difícil falar em abstrato do tema do assédio, e eu vou falar um pouco em abstrato do que, comentar um pouco o que você está falando em abstrato, porque a Nancy Fraser é uma autora que fala justamente o que você está dizendo, olha, não dá para falar em igualdade de gênero só na camada, numa determinada camada da população mais elitizada, porque, se isso ficar só nessa camada mais elitizada, a gente vai acabar reproduzindo toda a nossa desigualdade de classe e de raça que existe na sociedade, e não vai conseguir mudar nenhuma superestrutura ou infraestrutura social, a gente tem que fazer a interseccionalidade, gênero, raça e classe, só assim a gente consegue realmente fazer alguma mudança, então, por isso que, desde o início, a nossa proposta já é juntando todos, porque, senão, você fica com o discurso realmente da década de 70, daquela igualdade só, salarial, de postos de liderança, não que não seja importante também, mas a gente tem que ir além, porque, obviamente, a desigualdade de classe, a desigualdade de raça, a desigualdade das posições sociais, obviamente, tornam sempre a condição do que é vulnerável muito mais vulnerável, uma condição que é precária estará ainda mais suscetível a esse tipo de assédio do que uma pessoa que esteja num outro patamar, num outro espectro do poder, então, só estou transformando o que você falou em algo que é abstrato para não coisificar. Ela é minha orientadora, a Nancy Fraser, ela é a professora mais chique. Da história do doutorado dela. Olha só, gente, fala, não, eu acho super interessante, eu fui estudar com ela por isso. Então, Fernanda, não deixemos de acompanhar, repete só o seu Instagram para a gente. É o arroba escrita que me habita, mas tem de tudo um pouco. Angela Davis fala na assimilação espelhada, não adianta a gente incorporar nas estruturas mulheres, homossexuais, pessoas negras, se a gente não rever a estrutura como um todo, porque senão é mais do mesmo. Posso contar uma experiência pessoal que corrobora o que você está falando, porque a experiência como procuradora é diferenciada quando você é identificada como procuradora. Porque eu contei isso no nosso evento do Dia da Mulher no ano passado aqui, então, quem esteve vai lembrar da história, mas a situação foi exatamente essa. Eu fui para uma reunião numa secretaria, chegando na secretaria todos os homens, eu entrei na reunião e o grupo que chegou atrasado, que era o grupo externo, ou seja, os que não eram da prefeitura, entrou aquele grupo clássico, homem branco, hétero, idoso. E aí entraram aqueles quatro homens, era a secretaria de trânsito, então, transportes é uma área muito masculina, eu era a única mulher na sala, aí aquele grupo sentou, cumprimentou a todos, mas não me cumprimentaram, provavelmente me identificaram como o quê? Deve ser a secretária, a servente aí do secretário, a moça do cafezinho, então, sequer é digna de receber um bom dia. E aí, a questão do constrangimento, só olham para você quando você apresenta o cargo, enquanto você pode ser, alea você não é ninguém, quando o secretário falou, não, espera aí, a reunião rolando, para fazer, para decidir isso aí, eu preciso ouvir a procuradora. nesse momento, a senhora é procuradora, me cumprimentei, tudo bem, doutora, então, a experiência ainda é um pouquinho melhor, desde que você seja identificada como ocupante do cargo de poder, isso só corrobora o que você falou. Fernanda, muito obrigada pela sua fala. Obrigada a vocês, parabéns, maravilhoso evento. Obrigada por seu trabalho. E agora, para dividir um pouco do seu relato aqui, eu vou chamar de Jana Liebman, da Fundação João Goulart, para conversar um pouquinho aqui com a gente. Boa tarde, todas e todos. Eu, na verdade, sou da Conlurbi, trabalho na Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui nessa tarde de ver todo esse movimento. A PGM é cliente nossa num trabalho que nós, da Prefeitura, eu, a Daniela, o Gregório e a Luciana vamos realizar. Então, a gente ver todo esse movimento voltado para essa conscientização nos deixa realmente muito felizes de ver vocês, que são colegas de Prefeitura, caminhando nesse sentido. Eu tenho também aqui a Elisa, que é assistente social da empresa, uma amiga muito querida, que faz um trabalho maravilhoso também na nossa empresa, com palestras que fala sobre assédio moral e sexual. Mas, na verdade, eu queria trazer aqui uma fala de esperança. A gente tem tantos problemas, eu trabalho numa empresa que tem um perfil muito masculino, tem muitas coisas legais, mas tem também situações que a gente precisa fazer os nossos ajustes. Mas, quando eu vejo essas reuniões, o tema como está sendo tratado aqui com tanto carinho, isso me dá uma esperança muito grande de que as coisas estão se transformando. E eu faço parte de um programa, eu, na verdade, eu, Daniela e o Gregório, a gente faz parte de um programa chamado Líderes Cariocas, que é um programa de desenvolvimento de liderança na Prefeitura. e foi a partir desse programa que eu entrei para uma rede da Universidade de Colômbia, que tem um global center aqui no Rio, chamada Women's Leadership Network, que, se eu não me engano, já está na quinta turma e é uma rede de mulheres, que começou só com mulheres do serviço público e hoje abriu já para o terceiro setor e está cada vez mais fortalecida. e o que eu queria trazer é o quanto essa rede transformou a minha vida. Eu acho que a gente, nós, mulheres, a gente precisa fortalecer esse pensamento de rede, porque sozinha é muito difícil, eu acho, eu vejo que a gente, para caminhar com as nossas dificuldades, com toda essa problemática que a gente trouxe aqui, não é fácil. mas, gente, juntas, nós somos uma força da natureza, eu vejo assim. E, juntas, a gente pode transformar os nossos espaços. Então, a gente começar a pensar em trabalhar em rede dentro da nossa organização, como a gente está aqui, aprendendo com vocês, vindo de organizações do município, isso, para a gente, é muito salutar. a gente, talvez, ainda traga uma ideia, não, eu tenho conhecimento, esse espaço é meu, muita essa coisa individual, muita essa individualidade, mas, eu acho que a força da colaboração é que muda o mundo, sabe? Então, a gente tem aí 2030, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente está correndo atrás para tentar alcançar, um deles é de igualdade de gênero, ou seja, até 2030 são seis anos, o tempo voa, a gente tem muita coisa para fazer, e eu acho que, quando a gente pensa junto, a gente acelera e o resultado sai muito melhor. Então, esse recado que eu queria deixar e, mais uma vez, parabenizar essa iniciativa, foi uma honra e uma alegria estar aqui nessa tarde com vocês, de verdade. Obrigada. 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 Muito obrigada pela sua participação. Estou lembrando aqui da foto que a Cíntia trouxe das desembargadoras de justiça. Quase nenhuma. E aí, nessa questão da rede, o que elas pensaram juntas? Tem um provimento agora do CNJ dizendo que, para ser alçada a posição desembargadoras e desembargadoras, existe uma cota na alternância entre merecimento e antiguidade de tal forma que, quando for por antiguidade, a cota feminina, até chegar lá, pelo menos a 40% do que está no segundo grau, já que elas devem representar ali, eram uns 2%, mas, que a média sejam 10% até chegar a 40%, elas que vão concorrer na fila do merecimento. Mas, isso tudo foi o quê? Um processo, uma ação positiva que vem de uma ação em rede de todos os TJs do país. Então, afora isso, ouvimos hoje outras iniciativas que a própria PGE também tomou e o fato de estarmos aqui, a fundação também estar aqui, é uma rede que se estabelece, Maíra também está aqui defendendo, ela que defende na iniciativa privada, e a gente aqui fez questão de mostrar que gostei muito quando ela juntou esses espaços, porque também temos esse dever do cuidado, tanto quanto muito dos pais aqui presentes. E agora? Eu posso fazer uma intervenção? Deve! Fiquei feliz quando você falou de líderes cariocas, de saber se esse tipo de discussão é levantada lá, porque mais do que as mulheres debaterem sobre o assunto, a gente precisa ensinar quem ocupa a posição de líder como se comportar para evitar esse tipo de situação. Eu brinco que a minha geração é a geração em que as mulheres foram ensinadas a serem feministas, mas esqueceram de educar os meninos para serem feministas. Então, é uma geração com muito embate, que os homens são machistas e as mulheres são feministas. É um problema. Então, a gente precisa também ensinar os homens a serem feministas antes de qualquer coisa. É legal saber que os líderes cariocas estão debatendo o assunto porque é o primeiro passo para reduzir o assédio, é formar um líder que se conscientiza e está sempre se questionando se está agindo de maneira violenta e repensando suas atitudes o tempo todo. É assim que a gente consegue evoluir. Ivo, você tinha começado uma fala e, sem querer, nós o interrompemos. Não, eu que não falei, eu cortei categórica. É, deixa. Hoje, quem manda é a Carmen para manter a tradição da PGM. Mas ele tem direito a falar, se quiser. Eu falo, Ivo. Fala que eu amo. Isso. Ah, claro. Venha, venha, venha. Que bom que você veio, viu? Eu estava para te procurar. Bem. Bem-vindo. Olá a todos. Boa tarde. Circular. Eu sou Nathalie Giordano, eu sou procuradora do Estado, presidente dessa linda comissão que está aqui presente, que tem a Cíntia como integrante, a Fernanda, coordenadora, a Fernanda Mania, que está ali vice-presidente. É uma história de três anos da nossa procuradoria lá do Estado. Foi uma ideia do Bruno Dubê, nosso ex-procurador-geral. Aí tem total apoio da atual gestão também da procuradoria. A gente já viveu muitos momentos lá. Esse momento inicial que vocês estão vivendo aqui, a gente viveu essa experiência muito maravilhosa, muito transformador. É muito rápida a mudança. Olha, a nossa experiência lá é que em pouco tempo a gente atinge resultados maravilhosos. Como vocês estão aqui fazendo com capacitação, informação, cursos. A gente está fazendo um curso, como a Cíntia mencionou, de enfrentamento à sede para lideranças. E nesse período lá na procuradoria, eu fiquei em dois lugares muito curiosos, porque eu sou corregadora assistente ao mesmo tempo que presidente da comissão. E uma sugestão que a gente recebeu no diagnóstico foi a implantação de um canal de denúncias anônimo, que é algo que eu sugiro imensamente, porque eu não posso dar muitos detalhes, mas, enfim, ao longo desses três anos, eu processo as denúncias que a gente recebe na procuradoria. e nesse lugar de instituição muito parecida com a de vocês, pequena, com poucas pessoas, eu vejo que o assédio é muito menos esse assédio lá na procuradoria, nenhum caso, gravíssimo, mas muitos casos no dia a dia de situações em que as pessoas nem se veem como agressoras. Eu percebo que muitas vezes o assédio fica transformado, fica ali numa situação de muita exigência no trabalho, um lugar de exigência excessiva, o minuto que a pessoa chegou, excesso de trabalho, passar para alguém uma quantidade de trabalho excessiva. Eu vejo situações que chegam à corredoria, esse servidor é um problema. Quando você vai ver a caixa de entrada do servidor, 200 processos por dia. Aí você olha, mas como é que essa pessoa pode ser um problema? Isso é impossível de ser feito. Ou alguém que não recebe trabalho, ou é removido de uma atividade importante, ou é, vocês não vão acreditar, mas a quantidade de pessoas que reclamam que não se sente presente, que não recebe um bom dia. Então, assim, a Fernanda Souza tem um lindo evento que ela coordenou, que foi um evento sobre interseccionalidade no serviço público. Eu tenho dificuldade com essa palavra. Eu recomendo imensamente estar no YouTube da PGRJ, em que ela fala da invisibilidade. E as pessoas se sentem invisíveis. não me dão bom dia quando chegam ao trabalho. A quantidade de pessoas que falam isso é incrível. Então, assim, eu falo essas coisas porque eu entendo essa questão do privado e do público e tudo se funde, mas as nossas instituições são um pouquinho peculiares, porque elas são pequenas. Então, na verdade, o assédio, pelo menos lá nesses meus três anos, ele está muito nessas pequenas coisas do dia a dia. Na cobrança excessiva, nessa invisibilidade. Vejam, existe uma certa classificação de pessoas que falam ou não com o procurador. Na estrutura de trabalho, existe uma hierarquia. Então, assim, se alguém fala com o procurador, a pessoa se sente importante. Mas, se a pessoa é vedada, ela o acesso ao procurador, ela se sente inferiorizada. Então, assim, vejam que são coisas do dia a dia que vão minando o interesse das pessoas pelo trabalho, desvalorizando todas as pessoas. Então, acho que tem muitas questões que vocês vão descobrindo ainda e que a gente lá está num processo de autoconhecimento. E, quando nós fizemos esse diagnóstico, que a Cintia mencionou em 2021, às vezes o conhecimento é duro, né? A informação que você tem, o feedback que chega. As denúncias não são fáceis, mas, na época, o Bruno do B disse assim, a gente precisa enfrentar isso, a gente precisa ver esses fatos e ver o que a gente vai fazer, isso que vocês estão fazendo aqui, falar sobre isso, para que as pessoas consigam entender, conhecer e melhorar. E eu digo para vocês, é possível melhorar, porque eu já vi em processos meus, disciplinares, ouvi uma vítima, ouvi uma testemunha e a testemunha dizia assim, essa pessoa já melhorou, essa pessoa foi pior, ela está tentando aprender, porque a gente está aqui também para prevenir. Então, acho que essa ideia é de prevenção, de educação, que vocês estão fazendo aqui, cursos, eventos, os eventos são poderosíssimos. Todo evento que vocês fizerem aqui vai gerar uma conversa nos corredores. Lá na corredoria, quase todo evento chega uma denúncia nova. Tem pessoas que me mandam assim, eu estava no evento e tive coragem, me senti corajosa para denunciar. Aí teve uma vez que teve uma denúncia muito genérica, que a pessoa dizia assim, todo mundo sabe que no setor tal tem uma pessoa que é agressora. Só que era um setor imenso. E aí eu fui em um próximo evento e disse, eu recebo uma... Mas fica difícil de apurar quando a gente não sabe. Aí veio uma segunda denúncia. Lembra, eu fui em um evento e você disse que ficava difícil, então a pessoa é a tal, o setor é o tal e a vítima é a tal. E aí, sabe, acaba que a gente é muito, como eu falei, a gente é muito pequeno. Então, acho que todos esses movimentos que vocês estão fazendo vão ser muito efetivos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada já por trazer sugestões. Ela já está adiantando a nossa pauta do próximo painel. Deixa eu te fazer uma pergunta. E chamar para participar do nosso grupo também não pode ser uma medida? Porque a gente tem feito isso também. A gente está à disposição. Sempre que tem algum sinal, a gente chama para integrar o grupo e começar esse diálogo e aprender. A gente também aprende com essas experiências. É só uma dúvida. Você falou que a vítima chegou a dar o feedback de que a pessoa acusada tinha melhorado? A testemunha no processo. Mas muito curioso, muito bom. Você mostra a repetitividade. As pessoas não querem ser... A maior parte das pessoas é boa. A pessoa não quer ser agressora. A pessoa se coloca naquele lugar pela estrutura da própria cultura da instituição que é negativa. Ela reproduz aquilo. Mas, na realidade, eu acho muito importante, Beatriz, a gente se perceber como um possível agressor numa situação. Porque eu falo isso porque todo mundo... Eu sei que é difícil, às vezes, até a pessoa se reconhecer como vítima. Eu tive uma colega na procuradoria lá do Estado que, assim, muito experiente, muito conhecida, que me disse que ela só se percebeu vítima de assédio quando ela responde à nossa pesquisa. Então, às vezes, é muito difícil a gente se colocar como vítima. Como agressor, é mais difícil ainda. Então, será que, quando você manda mensagens para o seu colega de trabalho às 10 horas da noite, todo dia, porque você não quer ter a preocupação de, no dia seguinte, se lembrar daquele assunto, bota na sua agenda e você se lembra no dia seguinte? Será que isso não é... Já nem me respondem mais. Será que... Olha, meu Deus! Já nem me respondem mais. Agora, se você tem um combinado com o seu colega de que tudo bem, porque ele também trabalha esse horário... O que eu quero dizer, assim... Eles não me respondem mais. Depois de uma certa hora, ninguém responde. Mas eu acho que a gente tem que, talvez, repensar as comunicações depois da pandemia. Elas ficaram no fim de semana, em horários incomuns. Então, acho que a gente tem que repensar tanta coisa, mas eu digo que é um exercício constante. E por isso que eu falo nós também como possíveis agressores. Eu acho que tem duas questões para mim que eu percebi esses três anos. Todos nós tentarmos nos colocar com cuidado na nossa posição. E a segunda coisa, que eu acho, assim, a vítima, para mim, é o centro de tudo. O acolhimento da vítima. Às vezes, as pessoas falam assim para mim, nossa, só de estar aqui falando com você, eu estou contando essa história para alguém. Alguém falou aqui sobre o reconhecimento público, acho que foi a Maíra que falou sobre o reconhecimento numa audiência. Então, a pessoa, às vezes, ela só quer ser ouvida. E, muitas vezes, ela é uma coisa... Ela nunca teve esse espaço. Ela nunca foi ouvida. Ela nunca, ninguém perguntou. Então, há pouco tempo, nós fizemos um questionário entre os estagiários. Muitos nunca tinham tido nenhuma oportunidade de se manifestar. Então, essa questão de estar próximo ou não do procurador foi algo que, sintomático... Surgiu nessa pesquisa. Surgiu nessa pesquisa. Então, quanto mais próximo ele se sente, de fato, mais motivado, mais acolhido pela própria instituição do que aquele em que, provavelmente, está num local de acervo de massa mais afastado. Eu acho... Eu não sei se estou falando demais, me desculpe, mas eu acho que o acolhimento da vítima é essencial. Lá na procuradoria, rapidinho, a gente criou... O Bruno do Bia criou um laboratório de qualidade de vida, um núcleo de atendimento de saúde mental, que são parceiros importantíssimos para a gente, porque o atendimento psicológico é essencial. Muitas pessoas chegam, assim, já em frangalhos, numa situação muito difícil. Às vezes, pessoal também. E aquilo tudo se confunde. Então, eu acho muito importante ter esse apoio, ter esse acolhimento. Ouvir as pessoas, né? E eu acho que o canal de denúncias funciona muito bem nesse sentido, porque as pessoas têm medo de denunciar. Tem uma série de pessoas que chegam a nós da comissão, e aí não só a mim, muitos a Fernanda Souza, que é uma servidora, enfim, que tem muita legitimidade na procuradoria, conhece muita gente, e eles vêm conversar, mas não fazem formalmente a denúncia. Então, a gente tenta acolher... As pessoas são transferidas, às vezes, por opção delas, obviamente, de setor. A gente tenta... Por exemplo, essa semana, eu consegui colocar no site da procuradoria notícias de um concurso antigo que não constava. E a pessoa fala, não me sinto reconhecida, porque nem o meu concurso está no site. Então, a gente faz essas coisas, mas eu acho que é um trabalho, enfim, contínuo. De manter todo mundo se sentindo assim reconhecido, com certeza. Obrigada. Também o PG não responde aos meus posts no fim de semana. Não, é porque eu vejo muito esse approach, eu achei muito aquela ideia de ter a possibilidade de fazer denúncia anônima. De poder fazer denúncia anônima. Agora, talvez uma abordagem, não sei se vocês têm isso na PGE, mas eu pensei nisso aqui agora, uma abordagem positiva em relação de aproximação da corrigedoria para as pessoas que exercem. Eu sei que a gente é procurador, no final das contas, a gente acaba exercendo chefia de uma equipe sempre. Mas, eu estou falando mesmo da corrigedoria chegar para o procurador e falar assim, cara, o que delimita o assédio é isso. Você, na sua rotina, claro que tem pessoas que não têm a menor abertura para isso, mas aí também essas pessoas vão ser objetivos da denúncia, provavelmente. Mas, eu tenho certeza que tem vários colegas, hoje eu estou ocupando o cargo de chefia, e às vezes eu me preocupo com isso. Tem aquele clássico negócio da porta aberta. Recebe sempre de porta aberta. ou se não chama, a diretora, no meu caso, é a minha diretora, que eu chamo sempre, principalmente quando é mulher e tem que falar alguma coisa que não é um elogio. Mas, até para elogiar, talvez a porta aberta seja boa também. Elogio do trabalho, estou falando. mas talvez fosse legal pensar nisso, as corrigidorias virem até, pelo menos começar pelas chefias e apresentarem, porque é muito difícil, vocês já falaram isso no primeiro painel, eu já pesquei aqui com as minhas colegas, identificar o que é assédio, porque, em algumas situações em que, você mesmo falando ali, por exemplo, tem situações que, para mim, não são óbvias. Para mim, são urbanidade no trabalho, está faltando, com certeza. Passar trabalho demais. Quando que isso vira assédio? Talvez ter mesmo uma cartilha na corrigidoria aqui da PGM e a corrigidoria chamar os chefes, sazonalmente, falar, olha, na nossa cartilha aqui de conduta e tal, isso aqui é o que a gente considera que está fora do limite ou é uma conduta inadequada do trabalho e perguntar se o chefe tem alguma dúvida ou se ele tem algum problema que está inibindo ele de talvez ter uma conduta exemplar. Pode ser, exemplar, veja que eu estou falando de exemplar, eu não estou justificando o assédio aqui, eu estou falando assim, conduta exemplar, porque a gente trabalha com modelos subótimos aqui na Procuradoria, falta pessoal, falta núcleo, aqui na PGM, eu acho que a gente não tem recurso hoje para fazer um núcleo de assistência, como é que é o nome do núcleo? Saúde mental. Eu não sei se a gente tem profissional, não sei se tem psicólogo trabalhando aqui. Não, é uma das demandas, não, mas é uma das demandas que nós temos por parte da associação justamente dos analistas. Eu sei que foi um depoimento do próprio PG, no sentido de que, quando for haver uma reunião para demanda, a demanda não foi uma demanda corporativa, não foi uma demanda vencimental, foi uma demanda de condições de melhor convivência, de melhor ambiência para os servidores. então, uma das ideias é justamente depois também a gente tentar alguma parceria, justamente, depois que eu vi que a PGE tem já esse setor responsável com o do B naqueles programas dele. Objetivamente, minha pergunta é, vocês têm alguma conduta na Corregedoria de fazer esse movimento de aproximação fora dos eventos? Porque eu entendo que o evento faz isso, mas... Não, 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 para tentar essa atitude preventiva que você falou. Treinamento do chefe. É muito difícil identificar o agressor, né? Entendi, não, agora, perdão. Até que horas pode mandar o WhatsApp? Não, isso é muito... Porque eu sempre fui demandada... Essa, você me lembra aquela figurinha do Tino, sentiu? É engraçado. Mas eu acho, assim, que isso é muito interessante porque são questões... Primeiro, que eu acho que o assédio é uma conduta reiterada. Então, nada disso isoladamente, a não ser que seja um fato grande, grave, pelo menos pela OIT, você precisa de um conjunto de circunstâncias que causem constrangimento, enfim. Então, nada disso isoladamente, mas a ideia aqui é que as pessoas tenham um ambiente de trabalho saudável e que elas possam desenvolver isso. A informação essencial, especificamente sobre a sua pergunta, lá na PGE, a gente está fazendo um curso para lideranças sobre enfrentamento ao assédio. Então, a gente está capacitando os chefes da Procuradoria e nós da comissão também estamos fazendo curso, o RH também, um grupo de Corregedoria, a gente está trabalhando para poder fazer... A gente ainda não fez essa cartilha, mas a gente está pensando nessa ideia também, para poder orientar as pessoas adequadamente. A outra questão, ainda, daqui, eu não sei se você ia tocar nessa questão, mas o canal de denúncias não gerou um denuncismo, não existe uma pilha de denúncias sobre assédio e perseguição e nada disso. Pelo contrário, as pessoas têm dificuldade de denunciar, elas têm medo, têm medo de retaliação, é o contrário. Então, eu não vi lá o medo que havia, nossa, a gente vai receber uma dezena por dia de denúncias, não é o caso. Não existe, assim, uma caça às bruxas, é o contrário, a gente quer prevenir, educar, orientar os chefes e eu acho que esse curso é a capacitação essencial. Os eventos, os cursos, eles nos ajudam a ter esse guia e nem tudo que chega à corrigidoria vira um processo disciplinar, obviamente. Conversas ajudam muito, às vezes, a gente não instaura nada, conversa com a chefia, ver focos, focos de problemas. da oitiva, da pessoa poder falar e, às vezes, chegar à conclusão de que também pode ser uma percepção subjetiva dela e não necessariamente uma conduta objetiva do outro. Também é bacana. Trabalhar na presenção e não na repressão. Sabe o que você consegue ver também? Você consegue ver focos. Às vezes, vem muitas denúncias de um setor. Muitas não, mas algumas. Ali tem um problema. Concentrados, né? Ali tem alguma questão ou de excesso de trabalho ou de um problema da liderança, especificamente. Então, você consegue atuar com a política mesmo da gestão, entendeu? e não ir para um caminho... Esse caminho repressivo é um caminho difícil porque, às vezes, é difícil ter prova, você não quer... Não é esse o caminho que a gente está buscando. Exatamente. Maravilha. Esse curso não foi obrigatório, mas muitas lideranças aderiram. Vou chamar agora a doutora Fernanda para compor a nossa roda. A doutora Fernanda, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente da Comissão de Gênero da PGR Rio, e vai dividir um pouco da sua história e trajetória aqui com a gente. Bom, boa tarde a todas, a todos e todos. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Arícia de novo pelo convite, o convite que veio para toda a comissão e a gente pode estar aqui, não todos, mas boa parte, e poder contribuir com essa troca que é tão importante para a gente, para vocês e para quem trabalha no serviço público em geral. E acho que o dia de hoje foi muito rico e tentar aqui fazer um apanhado. A Nathalie falou bastante coisa já sobre o que a gente pode fazer, que acho que era a proposta agora desse último bloco, o que a gente pode fazer sobre prevenção ao sédio, como a gente pode lidar. Então, ela trouxe algumas experiências que surgiram a partir da comissão e a gente conseguiu implantar, como, por exemplo, a questão do canal de denúncias, que é algo que em qualquer manual que vocês forem ler sobre enfrentamento ao assédio, sempre tem. É essencial, porque é preciso criar esse canal realmente seguro para que a vítima se sinta acolhida. de que ela não pode sofrer nenhuma retaliação. Ao mesmo tempo, isso precisa vir acompanhado, que é assim, não basta implantar um canal de denúncias, isso precisa vir acompanhado de muitas orientações acerca de como fazer essa denúncia. Então, a Nathalie chegou a colocar ali um exemplo e a gente já teve a oportunidade de ver isso em outros órgãos, outras experiências, onde aquela denúncia, especialmente quando ela é anônima, ela vem muito incipiente, vem sem elementos, então você não consegue sequer pedir para que a pessoa complemente. Então, orientar de como fazer uma denúncia. A gente sabe que a questão das provas são difíceis. A gente teve exemplos aqui hoje daquela situação em que você está sozinho com a pessoa e acontece alguma coisa e, geralmente, muitos dos casos de assédio vão acontecer nesses espaços onde a gente não tem muito como comprovar. Às vezes, a pessoa também apaga as mensagens, até porque aquilo fez mal a ela, ela demora a tomar essa decisão porque não é fácil se reconhecer naquele lugar, entender que aquilo foi uma situação. Então, assim, trazer junto com o canal as orientações e um treinamento, uma capacitação para que as pessoas possam lidar com isso é importante. Então, assim, as medidas precisam estar sempre caminhando juntas. A outra coisa que a Nathalie falou que eu queria pontuar em relação ao curso, que acho que tem sido uma experiência realmente importante para a gente. Infelizmente, não foi obrigatório. Infelizmente, a gente não tem uma aderência tão grande assim das chefias. É importante registrar isso. A gente chegou a comentar isso em uma das aulas porque, assim, o colega que estava aqui agora não sei onde ele foi. É, eu estou procurando também o Mário. Daqui a pouco ele aparece. Ele falou que a gente acaba sendo, em alguma medida, chefe, porque a gente acaba tendo uma equipe, tem estagiário, residente, um analista, enfim. Mas é diferente quando a gente está em um cargo de liderança. É diferente quando a gente toma decisões que impactam muito mais pessoas. E aí vem aquilo que a Fernanda também trouxe e que você comentou, que são as camadas de vulnerabilidade que as pessoas vão assumindo. Então, a capacitação para a liderança é diferente daquela capacitação do dia a dia que todo mundo precisa ter. Porque pode estar tanto na posição de assediador como na posição de assédio. Mas quem está no cargo de liderança tem uma responsabilidade maior e precisa ter uma capacitação específica. E, infelizmente, isso é algo que a gente ainda não alcançou, mas que eu espero que a gente caminhe nesse sentido. e acaba que esse é um assunto que precisa ser recorrente na instituição. Então, não basta um curso acontecendo agora e tal. Isso a gente vai precisar estar sempre renovando, até porque a gente tem como característica nas nossas instituições uma rotatividade alta desses próprios impostos, exatamente. Então, eu acho que são pontos importantes que a gente precisa considerar. Vou avisar aqui que teremos um curso desse e temos, digamos assim, estímulos especiais para que os chefes façam. Isso é importante, a gente pensar na adesão desses cursos, porque eu participei agora, ano passado, eu e mais uma procuradora participamos de um curso de capacitação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero lá no TJ, na Emerge, e aí havia juízas, juízas, era aberto para a magistratura, para a procuradoria do Estado, delegados de polícia, defensores públicos, promotores públicos. Só tinham dois homens, gente, no curso. Então, assim... Tem que bater palmas, né? Infelizmente. O protocolo é mais para justamente quem não consegue lidar. Eu gostei muito de uma frase que a Maíra falou, que a gente só está aqui porque alguém colocou a gente no mundo. Essa semana, a gente teve a inauguração da nossa placa de certificação da nossa sala de apoio e aumentação. Então, assim, não é que a gente está esticando nenhum evento e fazendo o mesmo evento várias vezes, mas a gente ficou muito feliz quando a gente pôde inaugurar a sala em junho, né, do ano passado, e ficamos muito felizes quando essa sala, em dezembro, foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como parte de uma política pública que se chama Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta. Então, a gente foi reconhecido por preencher os requisitos, recebemos essa placa pela Secretaria de Saúde do Estado e a gente fez o evento no dia 8 de março sobre isso. E a psicóloga que trabalha com a gente, justamente no Núcleo de Saúde, ela também usou uma frase parecida com ela, que ela falou assim, metade do mundo são de mulheres e metade do mundo são de pessoas que são filhos dessas mulheres, né, e aí eu li uma frase esses dias que era assim, não fomos nós que viemos da costela de Adão, foram eles que vieram das nossas barrigas, né, então, assim, tem um pouco a ver com isso. E a maternidade é um fator, a Cíntia colocou isso na fala dela, é um fator de aprofundamento dessa desigualdade de gênero, a gente tem, observando isso, dos impactos jurídicos da maternidade, também da paternidade, mas como ao homem, né, historicamente, né, ele não foi chamado a esse cuidado com os filhos, ele nem licença paternidade tinha até 88, né, então, em 88 se colocou aquele prazo mínimo, agora o Supremo Tribunal Federal na ADO, colocou que se o Congresso não regulamentar isso num prazo que agora não vamos lembrar exatamente, será igualado o prazo, né, constitucionalmente, então, ambos terão 120 dias de licença, que é o ideal, que é o razoável, o estado do Rio de Janeiro, e eu acho que vocês aqui também adotam os 180 dias para as mulheres, né, para as mulheres, esses 180 dias também tem a ver com o direito da criança de ser amamentada, também é uma política pública nesse sentido, e essa mulher e essa pessoa, né, que engravida e que tem filhos, ela tem a sua carreira impactada, né, desde a entrada, né, no mercado de trabalho, seja público ou privado, e ainda que no público, a Carmen, né, falou, as diferenças são um pouco menores do que no privado, porque a gente tem um pouco mais de garantias, mas, mais ou menos, né, porque a Cíntia colocou dados ali que mostram que, mesmo nas carreiras públicas, há diferença, tem um dado muito impactante, eu falo isso muito com o meu pai, né, a gente estava brincando, né, Ana Paula, no início com o meu pai e eu venho letrando ele, né, no gênero, firme e forte ali. Nossa, é, é, complicado. E ele fala sempre assim, não, mas eu não sou machista porque eu tenho duas filhas. Eu falei, pois é, né? E aí o meu pai falava sempre para mim assim, não, mas no seu trabalho é diferente porque você ganha igual ao procurador, você não sei o que, não sei o que. E aí sai uma pesquisa no TJ, no CNJ, né, da magistratura, em que, no geral, as magistradas ganham menos do que os magistrados. E por quê? Porque a promoção não é igual, né, os cargos em comissão, então, tudo isso vai impactando. Então, eu mostrei isso para ele e aí falei, pai, não é bem assim, né? Existe uma diferença mesmo a gente estando no serviço público. E os efeitos jurídicos da maternidade, e aí, de novo, reforçando a maternidade porque o prazo não é igual e não é igual porque o homem não é chamado a esse cuidado, ele acaba trazendo uma série de dificuldades para a mulher, né? Em relação, por exemplo, ao estágio probatório, quando você decide que a licença maternidade vai suspender, ainda que você decida que a paternidade vai suspender também, mas o prazo não é igual. Os cargos em comissão, como foram trazidos exemplos aqui, de mulheres que são convidadas a se retirar, a se exonerar, a pedido, né? Ou se sentem compelidas a voltar antes do término. Ou se sentem compelidas a voltar antes. Acabam sendo exoneradas mesmo do cargo em seguida, né? Não se respeita nem o tempo de licença maternidade ou quando se respeita quando elas têm que retornar, não tem aquele direito garantido, enfim, né? Então, isso impacta também nesse sentido, embora a gente já tenha decisões do Supremo, reconhecendo esse direito, essa estabilidade, independente do vínculo, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa pensar muito enquanto serviço público, não só para... nas carreiras... De relotações, né? Constitucionais, como a Fernanda colocou, mas também para as servidoras que ocupam também cargos em comissão, que também ocupam espaços específicos e que também têm a sua carreira prejudicada por conta disso e são ainda mais invisibilizadas, né? E aí, lembrando, né? Eu anotei também que eu achei maravilhoso da Maíra, que ela falou assim, a gente também está num espaço público porque alguém está fazendo o nosso trabalho no espaço privado, né? Então, é sempre importante lembrar disso, né? E a outra coisa que eu queria falar, assim, são mais dois pontos, né? Um sobre, acho que foi falado aqui já, mas eu queria reforçar, que é essa coisa do assediador, né? De não se colocar ele naquela posição do monstro, daquela pessoa horrorosa, porque a gente acaba vendo esses casos muito impactantes de caricatos, de assédio, tanto moral quanto sexual, quando, na verdade, é o dia a dia, né? Como foi falado aqui, é o que acontece. E são pessoas que são legais, né? Que são nossos colegas com quem a gente estudou ou com quem a gente trabalhou junto muito tempo e, de repente, a pessoa faz uma fala ou faz uma série de falas ou tem alguma atitude e aquilo começa a te incomodar, mas aí, justamente, por ser uma pessoa tão próxima, você começa a duvidar se aquilo é ou se não é. Enfim, né? Então, a gente desmistificar um pouco, né? E uma coisa que tem acontecido muito que eu tenho reparado também, né? E hoje não foi diferente, né? É sempre quando o homem chega e aí, falando especificamente do assédio sexual, né? E das questões relativas, especificamente, as questões de gênero, é quando o homem fala, mas eu não sou assim, eu sou legal, eu sou isso, né? Mas aí a gente sempre fala não é sobre você, é sobre a nossa sociedade, né? Então, assim, que bom que você não é assim, mas, assim, muitos são, né? Então, a gente precisa... O que você está fazendo para mudar isso? Não basta só você não ser assim, né? Então, quando você vira uma situação, quando você estiver com o seu colega, quando você estiver com uma colega, a acolha quando sentir que está acontecendo alguma coisa, né? Então, a gente trazer um pouco, sair um pouco dessa pessoalização, né? Das situações e pensar um pouco mais como sociedade. E aí, uma coisa que eu queria dizer por último, porque foi uma coisa que me emocionou muito mesmo essa semana, voltando na questão da amamentação e da maternidade, porque eu fui uma dessas pessoas que há 20 anos, quando a minha filha, quando eu voltava de licença maternidade, eu precisava tirar o meu leite no banheiro da procuradoria, porque eu tinha hiperlactação, tinha muito leite, eu tive duas mastites, eu tive vários problemas e eu precisava esvaziar meu peito de forma insalubre no banheiro, vendo meu leite escorrer ali, ralo abaixo, né? Quando ele poderia ser usado pela minha própria filha, ela se alimentar dele, ou doado, né? E ela ainda tinha alergia, ela não podia tomar outros tipos de leite, uma série de questões. E se passaram 20 anos dessa situação. Ao longo desses 20 anos, a gente ouviu vários relatos de mulheres semelhantes e agora a gente tem uma sala de apoio e amamentação na procuradoria, onde procuradoras, residentes e outras pessoas estão podendo já usar e ser uma realidade. Então, assim, em 20 anos, a realidade mudou. E, assim, eu até brinquei com a Tamar, que é a procuradora que retornou de licença maternidade e está usando a sala, que eu falei assim, daqui a 20 anos, Tamar, você vai poder fazer uma fala dizendo que você foi acolhida no seu retorno da maternidade. Mas eu falei, de repente, nem vai fazer sentido essa fala, porque daqui a 20 anos isso vai ser tão comum. Mas daqui a 20 anos vai ser a fala do residente, porque quando na UERJ fizeram para as meninas, alguns meninos reclamaram, porque os homens não têm berçário, por exemplo. Às vezes, eles estão com os filhos e eles não têm onde trocar, porque nunca tem no banheiro masculino. A gente só tem isso para o banheiro feminino. Então, tem fala ainda, ainda tem conquista mais para vir nessa qualidade de gênero. E aí eu brinquei isso, que era o dia de luta, mas também era o dia de glória, para a gente poder celebrar essas pequenas conquistas. Muito bacana. Parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito lindo. Parabéns, Fernanda. Essa coisa do colega, que às vezes é uma pessoa legal, mas ele está apenas reproduzindo uma cultura que ele sequer é capaz de pensar nela. Quando eu fui chamada para ser sub, eles falaram assim, agora você tem que escolher dois assessores. E aí eu escolhi duas assessoras. E aí eu fui questionada. Vem cá, é cota de mulher? Por um colega que é legal, mas que naquele momento ele sequer percebeu que ele estava reproduzindo uma fala machista. Aí eu até brinquei com ele, falei, carro-chefe de uma procuradoria é dívida ativa. Eu escolhi a Andrea Veloso. Precisa falar de gênero? Não precisa. Então, eu não escolhi cota de mulher. Eu escolhi duas pessoas muito eficientes. É que na nossa sociedade, fala assim, peça alguém eficiente. Se você pensa em uma mulher, vai falar que é cota. Como se mulher não fosse eficiente? Falei, gente, encerra o assunto. Não é? É isso. Então, é aquela coisa do... É um colega legal. É um colega que tenta não ser machista, mas, culturalmente, aquilo está enraizado. Nem ele mesmo percebe. Eu ouvi isso de um colega meu, amigo meu. Quando eu voltei da licença da minha segunda filha, ele falou para mim, você não vai engravidar de novo não, né, Fernanda? Assim, foi o meu bom dia, as minhas boas-vindas de volta foi esse. E outras situações, enfim, que a gente poderia falar. Deixa eu aproveitar aqui só esse gancho que eu estava ali pensando. Vocês estavam falando sobre a corregedoria e tal. E, assim, é uma pessoa que já passou muitos anos dentro da procuradoria, na vida, né? Em vários lugares. Agora, me ligaram lá da Federal para eu participar de uma comissão de sindicância sobre assédio. Eu estava aqui, e eu falei, gente, realmente, para presidir, porque, enfim, mas faz parte do jogo. E aí, eu me lembrei que a gente tem que ter um cuidado não apenas com o que a Fernanda falou sobre a questão da pessoa que é legal, mas aí ela vem com um discurso completamente enlouquecido. E, na verdade, você não... Aquele discurso talvez faça parte dela. Você que nunca tinha ouvido aquele relato. É que, quando a gente fala, a gente também deposita tanta coisa numa corrigedoria, a gente também tem que ter o cuidado como carreiras públicas. Em quem vai ocupar essas corrigedorias? A gente já teve períodos, não só na procuradoria do município, não vamos esquecer, que a gente teve o papel da corrigedoria completamente desvirtuado, até para assediar, moralmente servidores. Então, a gente tem que ter um questionamento e uma grande e ampla discussão de quem é que vai exercer essas funções. Porque, se o corrigedor é uma pessoa também com comportamentos de assédio, como é que ele vai avaliar uma denúncia de assédio? Qual é a capacidade que essa... Porque ela, essa pessoa, inclusive... como é que você pode ir de uma forma isenta discutir o assédio? Então, acho que a questão do assédio, ela tem que ser mais aprofundada. Talvez, criar mais controle sobre a possibilidade de indicação para os cargos de corrigedoria, que são cargos importantes. Exigir esse tipo de... Exigir... Exigir... Não, mas, às vezes, o curso não adianta. Eu posso ser uma excelente aluna. Mas, entendeu? O que tem... Uma experiência que tem sido muito bacana, que a gente tem acompanhado... É verdade. Por exemplo, no Distrito Federal, existe, para além da corrigidoria e correlatos, existe uma comissão de assédio. Eu não vou lembrar exatamente o nome. Isso seria importante. Então, é uma comissão... Primeiro que não é uma pessoa só. Então, são representantes de várias categorias ali de homens e mulheres. E aí, eles fazem o trabalho de acolhimento e também do encaminhamento. A parte de correição e tudo vai ficar a cargo da corrigidoria e dos órgãos competentes. Mas, eles fazem essa triagem e fazem esse primeiro acolhimento. E aí, já fazem, se for necessário, uma complementação e tudo, voltam. Então, a gente acompanhou algumas palestras nesse sentido e eu achei que é um caminho, sabe? Sim, porque... Concorda? Pode acontecer do corrigidor ser o próprio assediador. E aí, vem o que a gente falou sobre a questão das pessoas que ocupam esses cargos de liderança, que, efetivamente, a gente precisa e é um aprendizado constante de a gente estar se conscientizando sobre diversos temas de gênero, de raça, de classe e tantos outros quando a gente ocupa esses cargos. Não adianta ser uma mulher que está ocupando e se ela não tem... Se ela reproduz. Não adianta ser uma pessoa negra se ela também reproduz um sistema de opressão. Então, a gente precisa... O próprio oprimido reproduz o discurso da opressão. Então, é importante ter representatividade, óbvio, mas é importante que essas pessoas também, não só elas, mas todas elas, tenham esse tipo de conscientização. E eu queria só aqui agradecer a presença da presidente da Associação dos Servidores, que foi... Trabalhou comigo diretamente e eu me vi muito num relato, um outro relato aqui, me vi muito no que ela uma vez me falou. Ela falou, você sabe que me disseram que eu não poderia falar direto com você? Alguém aqui, não sei, acho que foi... Alguém falou essa frase, que às vezes um servidor não pode se dirigir diretamente. e eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa simples, claro, eu sou geniosa, mas eu sou uma pessoa simples. Então, aquilo me chocou e eu só descobri isso dois anos depois de ter me aposentado. Ela trabalhou comigo e não me falou isso. Ela só me falou... Eu passei por isso recentemente, agora eu estou na Assessoria Jurídica da Secretaria da Mulher e algumas pessoas falaram isso para mim, que já trabalharam em outras secretarias e não tinham autorização para falar com o procurador. Hoje é louca. Ainda agora, eu mencionei a Liz e a Anny levando uma demanda da própria associação para o gabinete, não mencionei seu nome. Vem cá, vem falar, Liz. Nossa querida Liz e Anny. Boa tarde a todos. Bom, eu sou analista de procuradoria aqui da casa e sou presidente da Associação dos Analistas. E essa palestra hoje está sendo muito boa para a gente, porque foi uma demanda que a gente levou ao procurador-geral. Os servidores, de um modo geral, está com a saúde mental. Precisamos urgentemente de um trabalho voltado para a saúde mental da casa. O procurador-geral sabe disso. A Arícia está muito sensível à situação, ela. Então, assim, o que me sensibilizou demais é ver a PGE em peso aqui, representada por essas mulheres maravilhosas, e imaginar que a gente pode estar dando um passo para trazer para a gente isso aí, porque tudo que eu ouvi aqui foi muito bom. Perfeito. Além de elas estarem aqui... Eu não tenho nada de ter assistido tudo o que eu assisti hoje. Além de elas estarem aqui para fazer essa divisão, essa partilha, que já estava anunciada desde... A Fundação João Goulart também está aqui. Eu queria que anunciasse... Oh, meu Deus! A Natália não está aqui agora, mas, a partir de amanhã, vai começar todo um trabalho dentro da PGM sobre a questão do assédio, sobre essa questão que o PGE está trazendo em função dessa demanda para a casa. Então, isso é só... É o começo. E aí, eu queria aproveitar e fazer dois convites. Um é que, no dia 18, a gente vai... Ah, é verdade! A gente vai estar realizando a entrega do Prêmio Maria da Penha Ribeiro, que foi a primeira mulher procuradora do Estado do Rio. E ela tem uma história... Ela já é falecida, mas tem uma história bastante interessante, porque ela fez o concurso ainda sobre a vigência do Código Civil de 2016, antes da mudança. Então, ela precisou de autorização do marido para fazer o concurso. E ela teve uma história de vida de dedicação à casa e, depois, passou isso para as filhas, de que, quando as filhas casaram, ela deu de presente uma biblioteca jurídica para que as filhas não deixassem de estudar. E a gente, então, fez um... Como parte das ações da comissão, a gente realizou esse prêmio de artigos jurídicos acadêmicos com o tema da igualdade de gênero. Então, a gente vai ter a premiação no dia 18 pela manhã. E a parte da tarde vai ser dedicada a ouvir as premiadas. A Beatriz vai estar lá com a gente, presidindo um dos painéis. E, no dia 25, que é na segunda-feira seguinte, a gente vai ter um evento organizado por nossa querida Cíntia, que está aqui, que falou hoje aqui para a gente, que é sobre o mês da mulher, debatendo gênero, raça e saúde mental. A gente vai ter a presença de duas psicólogas e uma defensora pública falando sobre esse tema. Eu acho que estão todos convidados. Essas informações estão lá no Instagram da PGE, no site, enfim. Mas, do dia 25 é a tarde, às 3 horas, e do dia 18 tem a parte da manhã às 10 e a parte da tarde às 2 horas. Bom, então, nos aguarde. Estaremos lá. A Bia vai representar belamente a PGM, com muita eficiência e muita capacidade. E, mais do que qualquer coisa, agradecer, porque a tarde foi ótima, produtiva, agradável. E aí, depois, você vai entender porque eu falei aqui que a gente vai ter estímulo para os líderes todos fazerem o curso. e aí a adesão ser um pouquinho maior, porque a gente pensou nisso. Voluntariamente, ninguém vai querer fazer. E o nosso papel aqui é exatamente esse, é dar o passo, é pensar a melhoria, pensar o assédio dentro da relação de trabalho para que ele diminua até o momento em que se acabe, até o momento em que isso aqui faça parte da história e não ter assédio, ter um ambiente saudável, seja algo corriqueiro nas nossas vidas. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Bom, e diante de um tema tão delicado e, às vezes, tão difícil, a gente leva um tempo para digerir, a gente tentou contrapor com alguns bem-vividos, um docinho que está ali esperando todo mundo também, e damos, assim, por terminado o nosso programa de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.